Professor Marcelo, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo, Kaique. Ah, legal. Meu som tá bom? Tá, tá ótimo o som, tá ouvindo tranquilo. Queria dar boas-vindas aí pra todo mundo. Eu acho que já começou a gravar. Pra mim, já começou a gravar. Bem-vindos aí, bem-vindos e bem-vindas a essa segunda aula, né? Aqui da nossa cátedra, presidente Lula. Esse é um curso organizado aí pelo professor Marcelo Dombroso. A gente vai falar um pouquinho de novas formas de trabalho, de renda nessa era digital. A gente teve uma aula na semana passada e na terça-feira passada. E uma aula aberta na quinta-feira. Não sei se vocês puderam acompanhar, mas quem não acompanhou, teve algum imprevisto ou se inscreveu no curso depois da primeira aula, a gente vai disponibilizar pra vocês um link, pra vocês acessarem uma plataforma digital, onde vão estar disponíveis as gravações desse curso. Então, vocês vão poder retomar aí os ensinamentos das aulas anteriores e ficar todo mundo na mesma página sobre esse tema, tá bom? Como a gente já passou aqui um pouquinho das 19 horas, eu acho que a gente já pode ir começando. E quem for entrando, eu vou autorizando a entrada aqui na nossa sala do Zoom, tá bom? Então, tá isso, boa aula pra vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e aproveitem esse momento aí de ensinamentos e trocas de conhecimento com o professor Marcelo. Professor, a palavra tá contigo. Muito obrigado, querido Kaique. Um cumprimento especial ao professor Luiz Fernando Vittaliano, que nos acompanha. a todas e todos, nesta noite aqui fria, pelo menos em Porto Alegre hoje, que eu se dispondo de tempo aqui pra participar desse estudo, desse debate, em que nós propomos aqui, pelo menos é uma intenção, de ser um marco na formação crítica sobre o direito do trabalho. Recapitulando a aula anterior, como disse Kaique, nós tivemos a primeira aula sobre história do direito do trabalho, do contrário do trabalho, e uma aula aberta sobre trabalhadores, trabalhadoras e ditadura. Quem não pode assistir, está ingressando pela primeira vez no curso hoje, super recomendo, as aulas ficam gravadas, que façam aí a assistência destas duas primeiras aulas. Recapitulando o que nós conversamos na aula passada, falamos sobre o trabalho na história, os sistemas de exploração do trabalho, começamos lá do sistema tributário, a escravidão, passamos pelo feudalismo, mercantilismo, capitalismo, até chegar com a revolução industrial e a estruturação do direito do trabalho. Recapitulando aqui, no pré-capitalismo, então nós tínhamos uma condição de exploração da escravidão, em que a pessoa não tinha personalidade jurídica, ou seja, o escravo não era considerado pessoa, mas sim uma mercadoria e como tal propriedade de seu dono, sujeita ao mercado de escravos. Nesta condição, portanto, não participava da vida política e tinha uma ação coletiva proibida, citamos o caso da revolta de Esparta, em que os escravos se revoltaram em Roma e depois foram esmagados neste movimento, denotando aqui a proibição, foram exemplados para que não houvesse mais revoltas de escravos, crucificados ao longo de uma via que levavam a Roma. Depois, chegamos no feudalismo, temos já a pessoa como uma serva, sujeita de alguns direitos, mas sempre sob uma condição vassala. Não participa também da vida política, até porque o distanciamento e isolamento, que a maior parte dessas pessoas viviam no campo, dificultavam ou obstacilizavam a ação coletiva. Não obstante, tem havido algumas revoltas, especialmente em Inglaterra, por parte da população camponesa. Nesta fase de feudalismo, o direito não permite negociação das condições laborais, muito menos da taxa de exploração. E uma característica interessante, que depois nós vamos voltar aqui a tratar, que a submissão, seja do escravo como do servo, é de ordem pessoal. E hoje, quando nós vamos apurar o vínculo empregatício dentro da estrutura do direito do trabalho tradicional, nós vemos também como um requisito a questão da pessoalidade. Ou seja, essas coisas ainda se reproduzem, quando fazemos uma visão não crítica das relações de trabalho. No mercantilismo, ingressamos já no século XV, e depois, no capitalismo que o sucede, temos já o nascimento do trabalho assalariado, a pessoa trabalhadora com direitos, mas entendida, livre para contratar. Sob um contrato com subordinação jurídica, que é ainda o elemento, por excelência, que caracteriza a relação de emprego nos dias de hoje, e dependência econômica. Aqui surge, então, a ficção jurídica da dissociação da força de trabalho da pessoa, embora, vejam, que é interessante, a prestação de serviço seja exigida da pessoa, há este requisito de pessoalidade que não se coaduna com esta ficção jurídica de dissociação da pessoa, da sua força de trabalho. E agora, então, a pessoa fica sujeita ao mercado de trabalho, não mais no mercado de escravos, mas, ainda assim, na condição de mercadoria. Vai poder participar da vida política a partir do século XX, com a conquista do direito de voto pela classe trabalhadora. A outra noção em relação à aula passada é que, na fase que nós estamos de ultracapitalismo, após quatro décadas de neoliberalismo, que é uma das coisas que nós vamos ver na aula de hoje, se recupera uma ideia de trabalho sem garantias, ou seja, fazemos uma regressão, lamentavelmente, esta modalidade de capitalismo selvagem regride por uma forma primitiva de relação ao trabalho, em que não há garantias, a remuneração é péssima, o trabalho volta a ser visto como mercadoria, apesar da Decoração de Filadélfia de 1944, que nós vimos na aula passada. E quando falamos de capitalismo de plataforma, então aí já desaparece a figura do empregador. Fica mantida, no entanto, a pessoalidade do trabalhador, e a figura do empregador é pulverizada ou invisibilizada nas plataformas e tecnologias. Ou seja, já aqui se entra como uma tecnologia para fazer esta mediação e desaparecer a figura do empregador. Por outro lado, este trabalhador, trabalhador a precarizados, entram numa condição de microempreendedores individuais, ou seja, os empreendedores da própria força de trabalho, dificilmente participa da vida política, ou seja, tem direito a voto, mas sofre distanciamento, isolamento e obstáculos da ação coletiva, porque são sujeitos a jornadas abusivas, motoristas de aplicativos chegam a desenvolver jornadas de 75 horas semanais, ou seja, estamos voltando lá aos primórdios da revolução industrial, entregadores de aplicativos ficam com uma jornada menor, 62 horas, mas temos que lembrar que estes usam a força, literalmente, quando a maior parte dessas entregas são feitas por bicicleta. Portanto, fica difícil a participação crítica dentro da vida política de pessoas que lutam, literalmente, pela sobrevivência e gastam tempo de vida apenas com a cobertura das condições de sobrevivência. Dito isto, e falando um pouquinho ainda da evolução histórica, nós vamos hoje fazer uma conversa com idas e vindas na história. voltamos aqui ao feudalismo para assinalar o seguinte, nós temos o fator de produção neste momento, um modelo de produção baseado na propriedade da terra que se concentrava com a nobreza, ou seja, o poder de nobreza estava baseado na propriedade da terra. Quando a nobreza... Pessoal, Marcelo, sim? Desculpa te interromper, já é para projetar o seu slide agora? Não, ainda não, Caico, porque eu estou fazendo uma revisão, mas eu te aviso assim que a gente entrar no conteúdo de hoje, propriamente dito. Obrigado, Caico. Como estava dizendo, quando começa a acender a burguesia, ou seja, da sociedade mercantil, vem entrando o mercantilismo e vai decaindo o feudalismo e vai decaindo o poder da nobreza, os comerciantes farão uma aliança com as monarquias para permitir a segurança do mercado, isso vai gerar o absolutismo, a consolidação de um Estado absoluto, já na sequência há um conflito de poder, deste poder absoluto do rei com esta burguesia, com os comerciantes, especialmente em virtude dos impostos e das liberdades individuais, e esta nova classe social em ascensão, a burguesia, portanto, que tinha poder econômico, mas não tinha poder político, vai fazer as revoluções burguesas que nós mencionamos na aula passada. Então, começa com a revolução de 1648 na Inglaterra, a revolução inglesa, que teve como resultado o controle dos impostos pelo parlamento como uma forma de limitação do poder do rei. Logo na sequência, a revolução americana em 1775, que promoveu a liberdade das colônias dos Estados Unidos por descontentamento com a política de impostos praticada pela Inglaterra por força do conflito que teve com a França justamente pela disputa territorial na América do Norte. E aí gerou uma cobrança também abusiva de impostos às províncias estadunidenses que se rebelaram e fizeram a sua independência fazendo uma proclamação de república nascida com presidencialismo. Revolução Francesa 1789 também outra Revolução Burguesa mas aqui usando o povo a classe despossuída como massa de manobra consolida seu poder na ascensão e depois inverte o jogo e já esta parte da população esta grande parte da população esta massa de pessoas despossuídas vão ser simplesmente esquecidas na nova configuração do Estado que nasce da Revolução Francesa. Então nós temos revoluções burguesas que mudam o mapa político do mundo e mudam também a forma de organização da sociedade e essa passagem do fator de produção terra para o capital que vem junto porque aqui nós estamos já em 1789 a Revolução Industrial já está ocorrendo o advento da máquina a vapor ali em meados do século XVIII 1750 e portanto já estamos com esta migração aqui da terra para a capital ou seja para as fábricas então isto vai gerar novas formas políticas também estas revoluções é bom frisar resolvem os problemas políticos da burguesia mas não contemplam os problemas da classe despossuída aqui nós já temos o proletariado nascendo com a revolução industrial e com o capitalismo crescente já estamos no final do mercantilismo e o nascimento do capitalismo a partir da revolução industrial proletariado portanto que só tinha a própria força de trabalho para vender e sobreviver e a sua família não atendida nas revoluções vai começar a ter um despertar de consciência sobretudo a partir das denúncias das questões sociais feitas por Marx e Engels no século XIX vai começar a se organizar em protótipos de sindicatos umas agremiações sindicais que iniciam por categorias e ofícios ou seja trabalhadores e trabalhadoras se reuniam com as pessoas mais próximas por profissão e aí vai se começar a gerar reivindicações e por sua vez com revoltas nós não podemos esquecer que o direito do trabalho foi escrito com sangue suor e lágrimas com essas revoltas vai se criar leis paulatinamente começando por exemplo na Inglaterra um lei regulamentando o trabalho de crianças admitindo apenas século XIX dos sete anos de idade um absurdo e limitando a jornada em dez horas diária as condições realmente terríveis desse início do capitalismo e da revolução industrial as pessoas aqui lembrando eram consideradas como mercadoria um insumo na economia para uma livre compra e venda sem uma regulação específica o contrato qualificado como contrato de trabalho nesta fase aqui ainda não existe e é também com a questão social a denúncia feita por Marx e Engels que vão nascer as discussões gerando as diversas correntes filosóficas como anarquismo socialismo utópico socialismo científico e o próprio fascismo como um movimento de oposição já no século XX ao comunismo como conclusão da aula passada companheiros e companheiros eu deixei um slide com alguns apontamentos sobre direito do trabalho e reprodução do capital este slide eu gostaria de frisar com vocês o seguinte direito do trabalho é a reação de um setor a classe despossuída portanto que não foi contemplada em nada neste processo revolucionário que começa com as revoluções burguesas a articulação do direito do trabalho como consequência da luta das e dos trabalhadores reclamando das condições as quais estão submetidas é uma construção que não foi otorgada de forma graciosa ou desinteressada sempre mediante um processo de luta social com muitas mortes ao longo da história mortes que vem até hoje até como a colega Emilce está colocando uma situação que está ocorrendo em Rujuy na Argentina e não podemos nunca dissociar aqui classe trabalhadora de classe despossuída classe trabalhadora é aquela que não tem propriedade é aquela que necessita usar a sua força de trabalho para sobreviver portanto para fins da nossa aula classe despossuída igual classe trabalhadora e este direito do trabalho tradicional que nasce desse processo de luta embora venha por um processo legítimo ele acaba se adequando às relações de produção capitalistas ele funciona como uma espécie de colchão entre este mecanismo de exploração do capitalismo e as reivindicações da classe despossuída quem faz bastante essa crítica é o da Cicoutinho de que este direito do trabalho tradicional portanto ele se adequa a este modelo de subordinação que nós criticamos bastante na aula passada em que nós temos sempre a figura numa relação assimétrica de poder da pessoa despossuída que cumpre ordens que se submete ao poder econômico de quem dá o trabalho portanto este direito do trabalho tradicional aplicado sem uma reflexão crítica da nossa parte ele vai cumprir uma função de reprodução do capital ou seja ele não vai permitir nunca a emancipação social da classe trabalhadora e por isso que é importante a gente fazer essa análise histórica sociológica transdisciplinar com essas idas e vindas em diversos momentos da história para questionar determinados elementos que compõem a relação de trabalho que compõem o chamado contrato de trabalho dos dias atuais para que possamos evoluir já que nós estamos tratando aqui a temática da nossa cátedra que é novas formas de trabalho e renda e justamente quando o ultracapitalismo coloca em xeque o próprio direito do trabalho tradicional é que nós temos este compromisso de fazer uma leitura crítica do que nós temos construído até aqui como direito do trabalho este direito do trabalho tradicional isso vai ser objeto na nossa próxima aula que não considera direitos trabalhistas como direitos humanos ou que permite uma mercantilização desses direitos humanos laborais ele vai cumprir uma dupla função o sistema capitalista traduzir o modelo de subordinação das relações capitalistas de produção reproduzindo capital e se coordenando e isso vai ser objeto de uma outra aula nossa também com o direito penal vai entregar uma ilusão retórica de proteção da classe trabalhadora sem permitir emancipação social mantendo essa estrutura de subordinação enquanto na realidade permite a dominação e a sujeição a um controle penal seletivo derivado da seleção do mercado de trabalho o que é mais triste e o que é mais triste é um afastamento de quem estuda o direito do trabalho o próprio movimento sindical das questões relativas ao sistema penal e aí eu recomendo para vocês se quiserem já adiantar conteúdo de aula seguinte uma obra clássica que é Cárcere e Fábrica de Dario Melosi e Máximo Pavarini que são italianos que falam sobre esta relação entre mercado de trabalho e o sistema penal se nós lembrarmos da aula passada disse para vocês e com o advento do capitalismo para deslocar as pessoas do campo para o chão de fábrica para tirar pessoas autônomas que detinham os meios de produção as técnicas e sujeitar uma disciplina de fábrica já sem domínio dos meios de produção e cumprindo ordens era necessário fazer o argumento ad terrone de que se não trabalhar passa fome e se não trabalhar isso é crime mendicância vadiagem até fizemos uma análise da lei de contravenções penais de 1941 que reproduz a ideologia da ética do trabalho e se não trabalhar vai presa se cometer algum delito contra a propriedade ou seja contra o capital irá presa e as condições de cárcere serão muito piores do que as condições de trabalho ofertadas no mercado de trabalho então esta relação entre sistema penal e mercado de trabalho é uma relação direta e nós vamos abordar isso em outra aula hoje repito temos este direito do trabalho tradicional em cheque ou seja já não era algo que pudesse emancipar a classe despossuída e nós estamos percebendo o ultracapitalismo fazendo uma tentativa de alteração da organização do trabalho atual que também é ruim no modelo toyotista just in time de salário flexível de subordinação estrutural para o modelo Uber de relação do trabalho que vai acabar com a estrutura sindical desestrutura completamente o direito do trabalho tradicional parte de uma falsa premissa de inexistência de subordinação mas óbvio que a pessoa que está vinculada a uma plataforma seja ela de entrega de alguma coisa seja ela por exemplo existem já plataformas de professores e professoras é óbvio que ela está subordinada a plataforma está cumprindo uma subordinação algorítmica que é muito mais perversa porque primeiro ela não permite visualizar a figura do empregador ela faz uma máscara aqui ela faz uma mediação entre quem detém o meio de produção que é agora a plataforma e o algoritmo e esta pessoa que presta serviços numa posição pior porque aqui já não visualizamos um contrato propriamente dito por parte do modelo Uber que pretende uma adesão a esta plataforma como se a pessoa fosse uma empresa uma empresa que está facilitada com relação ao contato com quem gera demanda com usuário do serviço ou consumidor então é um modo muito mais agressivo de tratar as relações de trabalho porque elimina completamente direitos laborais acaba com a qualificação que se deu jurídica do contrato de trabalho que foi esse colchão que acomodou o modo de exploração capitalista às reivindicações sobreiras ao longo da história e promove portanto aqui uma completa deslaboralização de tudo que foi construído ao longo da história então esta é a nossa recapitulação da aula anterior um resumo bem rápido não é porque o conteúdo da nossa aula de hoje é também extenso como foi da aula passada e aí passamos diretamente a tratar de globalização e desproteção do trabalho e para falar do tema também temos que retroceder um pouquinho na história voltando lá na nossa aula passada lembrando do trabalho na antiguidade dos sistemas tributários e de escravidão que nós conversamos sobre as grandes potências do mundo antigo Egito Grécia e Roma por exemplo faziam a exploração via sistemas tributários de escravidão exercendo um imperialismo e quando conquistavam territórios com força militar muitas vezes deixavam as elites dominantes locais no poder local prestando uma vassalagem para estas grandes potências então aqui nós já temos esta figura do imperialismo deste processo de expansão econômica no mundo antigo via conquista de territórios com uso de força lembramos também do trabalho na Grécia e o conceito aristotélico do trabalho por conta própria ou seja o autônomo e o trabalho por conta alheia que é o trabalho alienado e que Aristóteles considerava uma modalidade de trabalho escravo porque ele dia pelo menos dois elementos que eram considerados estruturantes da liberdade no mundo grego que era a liberdade de atividade econômica e a liberdade de circulação que eu fiz na associação com vocês na aula passada em relação ao que nós temos hoje de jornada como por exemplo o controle de idas ao banheiro que sofre a classe trabalhadora por parte de muitas empresas chegando a 256 denúncias diárias na atualidade sobre uma invasão da privacidade da pessoa demonstrando exatamente isso que Aristóteles denunciava há milhares de anos atrás que é esta restrição de liberdade da pessoa durante esta prestação de serviço para outro que aí nós falamos do conceito do trabalho alienado de Marx também nesta exata medida estar prestando algo em favor de outrem então sempre houve desde o primórdio da humanidade esta questão de grandes potências e países periféricos temos aqui de novidade depois com o advento da revolução industrial justamente este processo de industrialização como chave do processo de divisão do mundo capitalista que aí nós vamos ter capitalismo de grandes potências que se industrializaram primeiro contra o capitalismo periférico ou dependente de quem não terminou sua industrialização ou se semi-industrializou como é o caso por exemplo do Brasil dentro disso nós vamos lembrar na história que esses momentos de práticas imperialistas e de colonização foram vivenciados em diversas fases como por exemplo na era dos descobrimentos com as potências imperialistas daquele momento de navegação marítima exploratória foram Portugal e Espanha dividindo aí as Índias depois explorando as Américas a África substituídas quando entram em decadência pela Inglaterra e França e que começa um processo de disputa de mares e disputa de colônias a Espanha se enfrenta com a Inglaterra a França se enfrenta com a Inglaterra vimos a França enfrentando a Alemanha a guerra franco-prussiana e etc em busca de que? desses espaços coloniais onde estas grandes potências historicamente buscam recursos naturais e mão de obra barata e as elites dominantes nos países periféricos sempre prestam desde o mundo antigo este papel de vassalagem não é diferente do que nós temos conformado nas chamadas elites do atraso como bem dominou Gissette Souza naquela obra da escravidão a Lava Jato as elites do atraso dois pontos da escravidão a Lava Jato uma outra observação feita aí por um socialista estadunidense chamado Harry Magdoff é de que o imperialismo é o modo de vida do capitalismo o que ele quer dizer com isso? vamos pensar aqui no capitalismo o que que envolve esta forma de exploração da atividade econômica chamada capitalismo primeiro propriedade privada segundo lucros e exploração de mão de obra se eu estou falando aqui de exploração de mão de obra para obtenção de lucros é óbvio que isso é feito de uma maneira assimétrica e se é de uma maneira assimétrica ela vem com uma imposição e esta imposição portanto é este modo de vida do capitalismo esse poder econômico tradicionalmente imperial que se instala de uma forma que coloniza mercantiliza tudo em primeiro lugar mercantiliza todos os espaços da vida possíveis e coloniza não só corações e mentes como nós vamos ver as questões das ideologias de acordo com as fases da revolução industrial e desenvolvimento do capitalismo como coloniza a relação de trabalho colonizada via este contrato como uma figura absolutamente inadequada para tratar daquilo que nós já vimos na aula passada que são hoje direitos humanos do trabalho quando nós entramos na fase do capital monopolista financeiro global ou seja quando as grandes potências passam pelo processo da acumulação primitiva de capital e aí a sua economia passa a um modo financeiro ou seja de ter um excedente de capital no primeiro momento tinha um excedente de produtos razão pela qual necessitava mercado quando passa esse processo de acumulação primitiva passa a ter já um excedente de capital com este excedente de capital acoplado a uma globalização nós vamos ter o que se chama alguns autores chamam de um imperialismo tardio que vai estar muito mais exacerbado exacerbado e entrando agora nos países periféricos com uma espécie de neocolonialismo em domínio por centros financeiros que determinam políticas econômicas mundiais que vem pelo neoliberalismo tudo isso aqui está diretamente conectado que é o controle imperialista das finanças mas não só das finanças como também controle de comunicação sempre que eu vejo aqui a Rede Globo ou essas emissoras eu fico pensando como nós permitimos que uma empresa privada determine o que é a pauta como notícia como aquilo que devemos nos informar direito humano a informação é determinado no modo capitalista por empresas privadas e isso já está incorporado nas nossas redes não questionamos mas é interessante aquele documentário muito além do cidadão que dá exatamente a dimensão por exemplo do poder da Rede Globo como exemplo temos algo até pior agora lamentavelmente que é perdoem jovem pan que já vem com notícias muito mais agressivas às vezes até com fake news mas enfim dá a dimensão do que que é o controle e a pauta da sociedade pela comunicação ou como dizia Caetano Veloso que assistia a Globo para se informar daquilo que ele não deveria ser informado ou seja sempre fazendo a leitura contrária aquilo que estava sendo pautado pela TV e hoje isso se linka com o tema da nossa cátedra novas formas de trabalho e renda porque as big techs que exploram o capitalismo de plataforma dominam também as novas tecnologias de comunicação e informação muito mais agressivas que a TV e a rádio e os jornais porque estão diariamente penetrando corações e mentes por esses aparatos de subjetivação por fake news o pior é isso ou por pós-verdades mentiras emotivas que configuram uma sensação falsa de pertencimento e estimulam um modo de vida tribal e encaminham a classe despossuída o lumpen proletariato justamente para uma fascistização da vida e onde nós vemos aí o levantamento do neofascismo e por e por que que nasce neofascismo recurso desesperado deste capitalismo monopolista financeiro que vem com as multinacionais as grandes multinacionais já com esse excedente e capital com as entidades financeiras e não quer que as pessoas percebam a desigualdade social e a precariedade de vida que aliás é imposta por este sistema por este sistema de práticas neoliberais já com 40 anos sendo colocadas de uma forma hegemônica mundo afora portanto como fazer para evitar uma revolução como aconteceu na revolução francesa onde havia o 1% tinha o equivalente em em rendas em em propriedades dos demais 99% hoje nós estamos até pior 0,1% detém o equivalente aos demais 99% das pessoas mas não há nenhuma possibilidade de revolução há uma espécie de conformismo social com essa vida cada vez mais precária que nós vivemos e isso vem através destas subjetivações que são colocadas diariamente por estas redes sociais dito isto é importante a gente frisar né já desde a primeira aula falamos sobre capitalismo como uma forma de grande estelionato né é uma grande pirâmide que hoje opera com capital fictício se vendesse oito vezes o planeta terra não se conseguiria converter o que hoje existe em termos de números né não se conseguiria realizar o que hoje gira em termos de números no capitalismo financeiro e obviamente para esse sistema de grande pirâmide este grande estelionato funcionar né que gira em torno da exploração de pessoas mais humildes é necessária uma violência esta violência a gente sofre cotidianamente né uma violência que é a essência do capitalismo que são as formas de dominação política que são apresentadas seja por políticas neoliberais vejam que hoje não há muita pertinência entre aquilo que se aprova nos congressos nacionais não é só questão de Brasil isso é mundo afora né podemos ficar vários países da Europa ou aqui na América do Sul e aprovam leis que não guardam nenhum papel de correspondência entre anseio popular ou necessidade do povo da classe despossuída com aquilo que se verte em ordem jurídica portanto essas formas de dominação política elas são sim violentas e elas vêm acompanhadas com uma outra violência que são os aparelhos de legitimação ideológica seja por TV por rádio por jornal seja por redes sociais que legitimam esses mecanismos de exploração do trabalho Marx já falava no uso das tecnologias para intensificar o processo de alienação na aula passada nós falamos da atualidade da categoria de trabalho alienado de Marx para os tempos atuais especialmente quando nós temos uma intensificação dessa alienação pelas novas tecnologias de informação e comunicação essas subjetivações que vem da ideologia do consenso do vale do silício que nós vamos abordar mais adiante são técnicas de exacerbação da alienação numa sociedade de saturação de informações isso produz uma valoração hegemônica que retira a condição subjetiva do valor ou seja cria consenso em torno de uma conveniência estratégica daquilo que é feito e o que é feito hoje gira em torno de produtividade estamos na sociedade do rendimento do cansaço como diz o Byung-Chul Han e do dinheiro sociedade do rendimento e vai ficar em torno da mercantilização da existência ou seja tudo é valorado em relação custo-benefício são cálculos de utilidade econômica é onde nos trouxe aqui o capitalismo este ultracapitalismo agravado por quatro décadas de políticas neoliberais isso provoca então gente uma alienação superestrutural um projeto hegemônico deste ultracapital em que instituições são usadas para criar consensos convencer a classe despossuída de que o sistema capitalista é o correto embora a vida esteja cada vez mais precária este é o sistema correto para que as pessoas não se deem conta de sua condição de super exploradas se vai construindo uma normalidade a norma normaliza normalizando a situação de que uma pessoa vive sua existência como se fosse própria mas em função de outra ou de outros o capital de outras pessoas com poder econômico a pessoa trabalhadora em função do capital que tem este poder de criar condições de normalização desta vida precária através de práticas instituições etc para que as pessoas continuem sempre rendendo lucros e expansão contínua do capital ou seja este imperialismo do capital este poder imperial que cria um mundo ilusório normalizante da violência sistêmica que é o capitalismo sobre o trabalho e que normaliza a desigualdade social estruturada neste sistema de trabalho alienado tanto que as pessoas acabam se habituando com violências cotidianas na situação de se encontrar com pessoas mendigando nas ruas pessoas sem teto isso acaba normalizado de tanto que se vê desta violência cotidiana já não se sente aquela compaixão aquela empatia que deveria até porque as pessoas estão vivendo vidas precárias correndo para pagar as contas no fim do mês e já não tem mais nem esta sensibilidade social para olhar o outro e isso vai cada vez mais se agravando até recomendo a leitura do Harry Magdoff da obra A Era do Capitalismo que ele escreveu em 69 bem interessante tratando desse tema a Eliana coloca aqui se os servidores públicos também estão incluídos nessa classe trabalhadora veja depois de quatro décadas de neoliberalismo eu vi uma notícia aqui do estado do Rio Grande do Sul essa semana dizendo que uma grande porcentagem de servidores e servidoras públicas do Rio Grande do Sul depende de uma cesta básica para passar o mês ou seja se precarizou tanto o estado com as políticas neoliberais as políticas de estado mínimo que vão achatando salários no serviço público além de privatizar o máximo que pode se vai achatando salário pagando cada vez menos e entregando condições cada vez mais precárias também no serviço público porque nós temos o estado neoliberal controlado pelo poder econômico do capital que não tem nenhum interesse de expansão nos serviços públicos ele quer usar todo o recurso todo o orçamento público para expansão e reprodução do capital um capitalismo excessivamente egoísta isso precariza também obviamente a condição do funcionalismo público então eu diria estão incluídas nesta classe trabalhadora porque também necessitam fazer o mesmo processo de colocar a sua força de trabalho para sobreviver servidor público não é capitalista concorda comigo ele não tem propriedade suficiente para viver de renda e foi aquilo que conversamos na aula passada muito bem voltamos de novo aqui a questão da geopolítica dos conflitos entre grandes potências nós tínhamos parado ali entre França e Inglaterra Revolução Francesa 1789 acende a burguesia que usa a classe despossuída como massa de manobra logo em 1802 este conflito França e Inglaterra gera o tratado de Amiens que era uma divisão mais ou menos das colônias entre as duas potências e também como a Inglaterra tinha que o domínio dos mares a sua esquadra naval estava mais fortalecida nesta época a França queria também uma passagem marítima para conexão com seus espaços coloniais então mais ou menos esta foi as condições que originaram o tratado de Amiens esse tratado não foi respeitado e o que que isso redundou Napoleão Bonaparte sobe ao poder e inicia um processo de conquista de territórios na Europa ou seja um processo de expansão imperialista e faz isso via territorial porque como eu disse a Inglaterra dominava os mares isso também vai trazer consequências para nós aqui no Brasil porque ele vai invadindo os países ali ele chega na Espanha e ele chega em Portugal em 1808 quando ele chega em Portugal ele provoca a vinda da família real para o Brasil e aí já já nós vamos falar aqui da nossa história brasileira em relação a tudo isso que estávamos comentando desde a aula passada Napoleão vai fazer a expansão territorial até a Rússia ele tenta conquistar a Rússia é derrotado pelo inverno russo as tropas se enfraquecem e é vencido depois na batalha de Waterloo quando a Inglaterra se consolida com uma potência hegemônica já dominava os mares derrotou a principal potência rival a França então se consolida com potência hegemônica e agora este período que vai de 1815 a 1915 lá em meados da primeira guerra mundial é chamado de Pax Britânica ou seja quando a Inglaterra dominava o mundo vejam alguns slides que eu passei para vocês na aula passada que é a chamada democracia do canhão vocês viram lá a guerra do ópio 1840 a Inglaterra chega com canhonassos na China para ganhar o mercado do ópio ópio uma droga então essas eram as disputas geopolíticas que não tinham nenhuma vinculação com democracia com direito humano em absoluta não tiveram naquela época e não tem atualmente então é interessante a gente ter esta noção aqui como aquele outro slide que eu deixei para vocês em que tem a representação de uma pizza e a pizza é a China e aí vocês veem um chinês ali observando figuras representativas ali da Inglaterra da Alemanha da França etc dividindo com uma faca cada um no seu quinhão ali desta pizza que está representando a China ou seja essas disputas aqui por mercado de espaços coloniais e vejam como isso é relevante porque neste processo de industrialização que gera divisão internacional do trabalho ou seja divisão entre países países que se industrializaram primeiro que configuram grandes potências de países periféricos que não se industrializaram e que vivem em um capitalismo dependente como o nosso que são usados como fonte de estação de recursos naturais então Índia planta chá mas quem produz o chá Inglaterra nós aqui no Brasil produzimos cacau e café mas qual é a multinacional que faz chocolate e café Nestlé uma multinacional suíça portanto isso aqui mostra os exemplos são inúmeros nós podemos pensar nesse sentido mostra este capitalismo dependente em que nós não chegamos a terminar o domínio de tecnologias de industrialização que permitissem uma soberania sobre nossos recursos naturais não sei aqui se alguém tem uma dúvida até esse momento aqui ou se está tranquilo vamos seguindo a aula nós falamos também nas grandes guerras como conflitos geopolíticos por força da industrialização tardia da Alemanha que foi lutar por espaços coloniais aconteceu a primeira guerra perdeu foram impostas condições duríssimas para a Alemanha isso vai acabar numa situação econômica e para não haver revolução o capital o poder econômico do capital inverte a subjetivação apela para o fascismo e aí vem Hitler em 1933 e vai a nova guerra mundial e ao final desta segunda guerra mundial a divisão do mundo então entre mundo ocidental dito democrático segundo Truman e aí tem um slide que eu passei para vocês também na aula passada que não tivemos tempo de ver e gera a doutrina da guerra fria né então Henry Truman presidente dos Estados Unidos em 1947 proclama um chamado mundo livre e democrático né entre aspas ou seja o mundo ocidental capitalista contra o que ele chamou de estados totalitários que seriam os comunistas e aqui começa essa disputa geopolítica portanto entre Estados Unidos e a extinta União Soviética que nós vimos que a revolução de 1917 conseguiu consolidar a tomada de poder político num grande espaço territorial que era a Rússia czarista antes da doutrina Truman gente nós também temos que falar que os Estados Unidos quando termina o seu processo de industrialização né no modo presidencialista estadunidense por tradição cada presidente ele tem uma doutrina no século XIX Monroe coloca como doutrina a América para os americanos o que ele queria dizer com isso aí está num slide também que passei pra vocês na aula passada né com um capitalista colocando a cartola aqui na América Latina e outros capitalistas lá na Europa observando quer dizer a América Latina é o nosso quintal aqui só exploramos nós né portanto vocês lá da Europa vocês se contentem com os espaços coloniais que vocês têm né América Latina é o nosso espaço colonial então América para os americanos né significa trocando em miúdos exatamente essa questão depois isso teve o corolário Roosevelt né que não era Franklin de Lando mas se não Theodore Roosevelt de 1904 que disse América para os americanos e não haverá nenhuma outra potência regional para rivalizar com os Estados Unidos e aí se autoproclama um poder de polícia né para intervir em outros estados em nome de uma de um controle democrático não só na América Latina como mundo afora né isso está muito bem expresso naquela divisão do mundo segundo as frotas americanas que é um outro slide que eu deixei com vocês na aula passada e é o único país que faz essa divisão né porque nós estamos sob a égide da Pax Americana que depois que a Inglaterra entra em decadência em 1915 começa a ascensão dos Estados Unidos final da Segunda Guerra Mundial então se consolida a Pax Americana ou seja Estados Unidos como potência mundial e ele faz né uma divisão militar com frotas navais aí vocês não esqueçam né que o domínio dos mares sempre foi fundamental ao longo da história isso aí temos na época dos descobrimentos Portugal e Espanha descontaram como potências porque dominavam a navegação marítima naquela época depois veio França e Inglaterra Inglaterra se consolidou porque a esquadra naval foi melhor armada e por fim temos aí os Estados Unidos e esta mesma quarta frota era que ia fazer a divisão do Brasil no golpe de 64 se houvesse a resistência por parte de Jango né de João Goulart se João Goulart não tivesse né cedido aqui àquela situação que depois nós vamos abordar então esta divisão do mundo é só para dizer para vocês que nunca teve a ver com controle democrático de promoção de direitos humanos mas não né era aquilo que nós conversamos na aula passada que Thomas Friedman colocou e para que as empresas estadunidenses operem elas necessitam de um punho militar né para a garantia de que vão explorar em qualquer território no mundo vão ter lucro e esse lucro será revertido para os Estados Unidos né para estas empresas esta doutrina Monroe gente e aí é um outro slide que eu passei para vocês foi reprisada por nada mais nada menos que Trump recentemente né e aí quem deixou isso textualmente claro foi John Bolton que foi o assessor dele depois se desentenderam né de que não tinham nenhum pudor em usar a doutrina Monroe ou seja né de intervir caso fosse necessário nos demais países e aí já com o jogo de guerra híbrida que foi mais ou menos o que levou aqui o golpe de 2016 ou seja o uso da democracia do canhão claro e por meio agora de outras formas de guerra né não convencionais e também o seu Trump ele fez a doutrina maga né make America great again vamos fazer a América grande novamente que é a reprise do que Hitler disse na Alemanha né fazer a Alemanha grande novamente então qualquer é coincidência aqui não é casual né é simplesmente um apelo efetivo ao fascismo né sob uma nova floupagem ou seja aquilo que hoje se convencionou chamar de neofascismo né não estão presentes todos aqueles elementos que tinha no século 20 na década de 20 e 30 que levaram o fascismo na Itália Alemanha e depois expandindo aí para Espanha e Portugal como conversamos na aula passada mas é sim uma forma de fascistização social e nós tivemos períodos muito recentes em que beiramos aqui golpe né como o 8 de janeiro eu não tenho dúvidas gente que se tivesse Trump no poder nos Estados Unidos né talvez aquele golpe brando que foi dado em 2016 evoluísse agora em 2023 para um golpe né rígido golpe militar efetivamente né como era o Biden do outro lado né esta potência portanto né neste momento não interveio mas se tivesse Trump do outro lado sabemos das conexões né que Bolsonaro tinha com com este político havia sim um risco grande aqui para a nossa democracia por força destas práticas imperiais muito bem dúvidas até aqui gente entramos na história do Brasil o que que nós temos América Latina países que na era dos descobrimentos portanto sofreram processos de colonização por grandes potências as potências marítimas da época Portugal Espanha de 1500 até a vinda da família real para o Brasil nós temos um período colonial estrito em que os produtos daqui eram retirados diretamente para metrópole portuguesa e de lá passavam para Inglaterra né 1703 Portugal fez o tratado de Metoã com a Inglaterra chamado panos e vinhos né pelo qual Portugal passava o que produzia os vinhos na época e também todas as riquezas que extraia do Brasil e comprava produtos industrializados nessa época aqui as indústrias de tecelagem da Inglaterra o curioso gente é que nós tenhamos ainda alguns resquícios destas práticas em vigência para quem vai ali no entorno de Belo Horizonte agora eu vou esquecer o nome da cidade mas daquelas cidades que tem ainda minas de ouro e pasme existe uma mina de ouro em atividade que é explorada por uma empresa inglesa desde o século XVIII desde 1700 já tem túneis de 4 quilômetros de profundidade na estação de ouro nessa cidade no entorno de Belo Horizonte daqui a pouco eu creio que a minha memória volta e eu vou lembrar o nome quer dizer há coisas aqui do nosso passado que a gente ainda não fez completamente o resgate bom 1808 vem a família real para o Brasil e desloca toda a corte vem em torno de 15 mil pessoas essa situação de vez em quando a rendigou produz alguma coisa boa fez aquele aquela sátira histórica dos infernos para quem quiser assistir é uma forma divertida aqui de conhecer a história ou se não pode ver o livro do Laurentino Gomes em 1808 também retrata bem esse período o que acontece é a abertura dos portos para as nações amigas ou seja toda a transferência do reino então deslocado o Brasil passa a ser um centro político do reino de Portugal se cria o banco do Brasil as primeiras faculdades de direito ou seja começa portanto um processo de povoamento já não é mais então um Brasil polônia e de 1808 a independência vai se produzir em 14 anos e da independência até a abolição da escravatura e o Brasil foi o último país aqui da América Latina a promover a abolição da escravatura nós temos um papel importante de oligarquias latifundiárias que haviam sido as herdeiras daquele processo de divisão das terras feita pelos portugueses e aí não deixem de lembrar a lição de Gilberto Freire falando aqui sobre a colonização portuguesa no Brasil que era baseada no monocultivo escravista e um núcleo familiar patriarcal de um português casado com uma mulher indígena esse era o modelo que Portugal fez para este processo de colonização do Brasil pois bem este período nós temos uma economia absolutamente primária não industrializada e quando a princesa Isabel faz a abolição da escravatura em 1888 estas oligarquias latifundiárias inconformadas promovem o primeiro golpe militar no Brasil ah mas professor era para tanto não esqueçam que a escravidão como modo de exploração desta primeira fase aqui do capitalismo era tão importante que gerou a guerra de secessão nos Estados Unidos onde tinha o norte militarizado e o sul latifundiário dependente da mão de obra escrava também o assassinato de Abraham Lincoln e aqui no Brasil justamente o golpe que levou a proclamação da primeira república ou república velha de 1889 até 1930 chamada café com leite que era justamente a alternância dessas oligarquias latifundiárias entre paulistas e mineiros pois bem mas o Brasil teve uma classe burguesa em ascensão nesse período que não estava contemplado por isso que falamos também da revolução de 30 como a revolução burguesa brasileira e naquele momento em que teve a eleição de 1929 quando era para ser indicado um mineiro e Washington Luiz falhou com o combinado indicou novamente um paulista que era Eduardo Prestes surge Vargas que era militar e estava acoplado com esta burguesia em ascensão e tinha um projeto de desenvolvimento do Brasil para industrialização o que que ele faz aproveita o assassinato de João Pessoa na Paraíba que era o vice-presidente que concorreu com ele obviamente eles perderam nas eleições porque eram eleições indiretas e faz a revolução toma o poder faz uso da força porque neste momento há uma resistência óbvia destas oligarquias latifundiárias que canalizavam os recursos do Estado brasileiro para este modo de produção capitalista primária ou seja de extração de frutos da propriedade seja pela pecuária pela agricultura ou mineração para um outro modelo de Estado em que os recursos serão canalizados agora para este processo de industrialização vejam que até aqui o Brasil não tinha previdência social tínhamos algumas categorias de sindicatos mais fortes que tinham as suas caixas de assistência leis próprias como os bancários ferroviários mas não havia uma lei genérica via de regra se alguém sofresse um acidente de trabalho ou adoecesse ficava míngua Ministério da Educação Vargas promove com a revolução de 30 toda uma modernização do país iniciando aqui a nossa revolução industrial por um processo inicialmente de substituição de importações para permitir que a indústria florescesse e vem também atender reivindicações aqui dos sindicatos mais fortes não foi de graça a CLT não foi de graça o reconhecimento dos sindicatos urbanos mas sim porque havia uma pressão no movimento sindical ainda que incipiente porque nós não estamos tratando de um país industrializado e repito o direito do trabalho o sindicalismo estão atrelados ao processo de industrialização a chave determinante do processo de formação da regulamentação das relações de trabalho então ele reconhece os sindicatos urbanos em 1931 regulamenta o sindicalismo cria o Ministério da Educação e Saúde cria o Ministério da Previdência Social cria o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio cria a Justiça do Trabalho cria as grandes estatais Petrobras CSN e Minas etc porque o Brasil produzia ferro mas importava aço então a própria negociação na entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial envolveu a transferência de tecnologia dos Estados Unidos para a produção de aço com a Companhia Siderúrgica Nacional em volta redonda 1934 Vargas coloca no discurso que o Brasil era membro da Organização Internacional Trabalho tinha ratificado várias convenções da Organização Internacional Trabalho mas não tinha colocado em prática então constitucionaliza os direitos sociais na Constituição de 1934 e na aula passada mencionei para vocês que se nós fizermos um comparativo entre a Constituição de 1934 os direitos que estão lá e os de 1988 são mais ou menos os mesmos houve alguns acréscimos mas a estrutura o núcleo base está já na Constituição de 1934 cria o salário mínimo não o salário mínimo fraco mas sim o salário mínimo com condições de alavancar o consumo da classe trabalhadora porque justamente para esse processo de industrialização seria necessário ter consumidores cria o regime de férias remuneradas reconhece o direito de voto feminino e vem com a consolidação das leis do trabalho obviamente sofreu resistência resistência das elites paulistas que foi a tentativa de golpe de 32 não foi a resolução vejam que o golpe de 32 o intento de golpe de 32 foi do movimento fascista brasileiro que era o integralismo de Pinho e Salgado e era esta insatisfação das elites oligarcas latifundiárias paulistas não conseguiram Vargas seguiu com o processo depois teve intentona comunista agora sim em 1935 por Luiz Carlos Prestes que Getúlio Vargas que tinha um projeto capitalista de Belô mandou a Olga Benari inclusive para o regime nazista na Alemanha porque ela era alemã posteriormente até Prestes vai perdoar Vargas por força de uma união em torno de um projeto de desenvolvimento nacional e porque Vargas também tinha a questão do trabalhismo em 37 de novo há resistência por parte destas elites oligárquicas e se Vargas não desse o golpe em 37 instituiu o Estado Novo ele soferia o golpe então para evitar golpes em 1937 ele autopromove o golpe e obviamente o governo a partir de 37 já não é mais aquele primeiro governo de 30 até 37 já as políticas desenvolvimentistas já não são mais tão exacerbadas porque teve esta inserção política da direita neste momento e aí o Brasil participa da segunda guerra mundial quando voltam as tropas para o Brasil já voltam com uma subjetivação as forças armadas brasileiras já vem com uma subjetivação entendendo que Vargas tinha instaurado um regime fascista no Brasil e se estavam lutando contra o fascismo na Europa como é que poderia estar aqui o fascismo no Brasil há uma resistência então Vargas se afasta da presidência e consegue voltar por voto popular em 1950 e aqui vejam que vai numa crescente esta resistência destas elites do atraso bem denominadas por Gessé de Souza que encabeçadas pelo jornalista Carlos Lacerda vai acusar Getúlio Vargas de corrupção em 1954 e para evitar um golpe Vargas deixa aquela carta testamento dizendo que ele saía da vida para entrar na história portanto se suicida em 1954 provoca uma profunda comoção social que impede qualquer tentativa de golpe por parte das forças armadas o próprio jornal de Carlos Lacerda foi arrasado pelo povo algumas observações importantes por que que acontece esta tentativa de golpe contra Getúlio Vargas porque ele disse o petróleo é nosso lembrem que a Petrobras foi criação como a Eletrobras também de Getúlio Vargas e disse os lucros da multinacionais ficam no Brasil e com isso atenta a interesses geopolíticos atenta a interesses da potência imperialista de sempre os Estados Unidos aí vai assumir depois Kubitschek e para assumir quase houve um golpe de novo houve resistência consegue assumir Kubitschek bem era nacional desenvolvimentista não tinha tanto a parte trabalhista como tinha Getúlio Vargas que João Goulart inclusive era ministro do trabalho de Getúlio Vargas promoveu o aumento do salário mínimo para o dobro e depois teve que abrir mão do Ministério do Trabalho para evitar também golpe então essas questões de resistência vejam como a história se repete presidente Lula institui a política de valorização do salário mínimo que a Dilma dá sequência logo na sequência nós vamos ter o golpe de 2016 não por casualidade nós vamos ter a prisão do presidente Lula na Lava Jato nada disso é casualidade a história se repete porque isto atenta contra alguns interesses das elites do atraso mas falando aqui do Kubitschek ele tinha a política dos 50 anos em 5 foi acusado de ser comunista nunca foi e assim sofreu tentativa de golpe a tomar posse promoveu a criação de Brasília a indústria automobilística e a malha rodoviária que temos hoje no Brasil é mais ou menos aquilo que Kubitschek fez na época do seu governo nesta época aqui o Brasil porque não tinha feito a sua industrialização estava em processo de industrialização portanto o Estado não tinha recursos porque nós não tínhamos superado a fase de acumulação primitiva de capital que as grandes potências grandes potências haviam passado teve de tomar empréstimo com esse empréstimo a economia e o próprio Estado brasileiro ficaram mais sujeitos a esse controle geopolítico das grandes potências e o Fundo Monetário Internacional e os Estados Unidos que eram os credores exigiram austeridade quando começa esse discurso neoliberal Kubitschek também conseguiu autossuficiência da produção de petróleo aí depois a direita consegue emplacar as elites do atraso conseguem emplacar o Jânio Quadros em 1961 que era um populista de direita da época Jânio Quadros não atende a ninguém faz umas coisas meio malucas proíbe biquíni na TV etc e aí abdica do trono achando que ia voltar depois nos braços do povo porque a direita não tinha alternativa e nada disso se concretizou João Pular que era vice-presidente de outro partido porque na época era permitida a concorrência por cargos separados estava na China e aí vocês vão lembrar da campanha da legalidade e da democracia deflagrada por Leonel Brizola aqui governador do Rio Grande do Sul para permitir que João Pular que era trabalhista nacional desenvolvimentista assumisse o governo acusado de comunista etc Brizola tinha aqui no Sul o apoio do Terceiro Exército que é importante porque 70% das forças armadas das forças que compõem o Exército estão na região Sul do Brasil e portanto com o apoio do Terceiro Exército conseguiu negociar a ascensão de João Goulart na presidência mas sob regime parlamentarista este regime parlamentarista dura de 61 até 63 em 63 a direita faz uma campanha enorme pelo parlamentarismo é feito um plebiscito mas vence o presidencialismo e aí João Goulart assume a plenitude de poder em 62 João Goulart fez o reconhecimento dos sindicatos rurais tudo está conectado e aí foi acusado de promover uma república dos sindicatos mais ou menos um discurso que nós escutamos aqui no governo de Jair Bolsonaro que demonizou os sindicatos promoveu o Estatuto dos Trabalhadores Rurais criou o 13º Salário fez a estatização das refinarias de petróleo privadas queria promover a desapropriação de terras as margens das rodovias a nacionalização das indústrias farmacêuticas e mais uma vez os lucros das multinacionais queria que ficassem no Brasil e aqui atingiu diretamente os interesses dos Estados Unidos estão bem retratados aí no vídeo aliás numa gravação de uma conversa telefônica teve salvingando Lyndon Johnson e agora não vou lembrar o embaixador que estava aqui na época no Brasil e falava passou uma visão completamente deturpada mas enfim deu a denúncia de que João Goulart estava aqui atrapalhando interesses dos Estados Unidos especialmente suas empresas por óbvio houve um financiamento por parte dos Estados Unidos de vários aparelhos aqui ideológicos acho que era o IBAD e o outro IBP não vou lembrar aqui as siglas que faziam campanhas disseminando fake news de que havia risco de comunismo do Brasil acusam João Goulart de comunismo se promove a marcha da família com Deus pela liberdade alguma reprise disso vimos agora não faz muito tempo alguns dois ou três aninhos atrás e com o discurso da central do Brasil que João Goulart dá no Rio de Janeiro em março é o estopim para a deflagração do golpe militar então no dia 31 de março de 64 quando começa o deslocamento das tropas de Minas Gerais para os Rio de Janeiro o resto da história nós já conhecemos o dia que durou 21 anos é um documentário extremamente importante para ser assistido para lembrarmos do que foi esse período e que foi exatamente um contexto geopolítico de doutrina Truman no contexto da Guerra Fria junto com doutrina Moro ou seja aquelas aqueles países nações aqui da América Latina que estavam se desenvolvendo se industrializando sofrem golpes militares financiados pelos Estados Unidos para impedir o processo de industrialização aí a Emilce que é lá da Argentina vai concordar comigo que a ditadura da Argentina ela simplesmente bloqueou o processo de industrialização né e migraram diretamente para uma financiarização da economia algo que nós vimos a professora Valéria Barbuto falar semana passada na aula aberta que deu e a nossa ditadura militar pelo menos né dos males o pior manteve o processo de industrialização mas o que que fez implantou o neoliberalismo no Brasil promovendo um corte severo nos gastos públicos aumento de impostos arrocho salarial restrição de crédito às empresas nacionais e abertura da economia aos investimentos estrangeiros onde permitiu que o processo de globalização penetrasse na nossa economia dependente e periférica não industrializada por parte do grande capital atendendo portanto aos desejos da potência imperial e por que que isso acontece também gente nós temos que lembrar da escola das Américas doutrina Truman divisão do mundo em bipolar né o mundo livre capitalista e o mundo totalitário comunista então cria a escola das Américas para a doutrinação dos militares aqui da América Latina na doutrina de segurança nacional e que era basicamente a doutrina de segurança nacional era a defesa do país contra ataques internos ou seja né por esta ideologia passada na escola das Américas conseguiu persuadir militares aqui dos nossos países de que a defesa não seria mais do território contra agressões externas mas sim contra agressões internas com base na ameaça né de uma suposta possibilidade de comunismo ou seja para impedir que a classe trabalhadora fizesse a revolução né não chegamos nem perto disso aqui no Brasil a única tentativa que houve foi de fato a intentona comunista em 1935 né mas nesta época aqui de João Goulart não havia nenhuma possibilidade que isso acontecesse uma coisa que eu esqueci de falar para vocês foi que quando foi dado o primeiro golpe em 1889 a proclamação da república por força da abolição da escravatura né um dos primeiros atos em 1890 foi a criação da justiça federal como aparato de proteção do estado né que era para apreciar medidas judiciais contra atos de autoridade envolvendo liberdades individuais ato institucional número 2 se eu não me engano na ditadura que Vargas tinha extinto a justiça federal a ditadura militar recria com ato institucional número 2 né novamente como aparato de proteção do estado e aí eu gostaria de conectar com a modernidade com a contemporaneidade porque nunca se falou nunca se passou um debate público sobre extinção da justiça federal né como resgate da ditadura em nenhum momento foi aqui uma instituição criada em contexto de democracia foram em contextos de exceção mas se fala muito em extinguir a justiça do trabalho interessante não esta ditadura além de promover milhares de mortos e desaparecidos a maioria sindicalistas trabalhadores e trabalhadoras vamos lembrar aqui que o próprio presidente Lula ficou 31 dias preso por conta de uma greve no ABC Paulista em 1982 né com base na lei de segurança nacional que era a questão da subversão ideológica as bobageadas que os militares inventaram na época né com base na doutrina de segurança nacional este processo ditatorial de 21 anos acentuou a concentração de renda e desigualdade social nós chegamos a um índice de pobreza de 62% em 1982 ampliou o capital especulativo de 64% a 84% ele vai de 23,9% para 62,8% do PIB ou seja o capital que não gera emprego e nem renda e nem impostos altera 235 artigos da CLT todos para pior promove a perda da estabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras que foi trocada pelo regime do FGTS nunca mais se resgatou isso revoga a nacionalização das refinarias de petróleo que João Goulart tinha feito revoga a desapropriação de terras aquelas que tinham sido feitas margens nas rodovias caça e suspende direitos políticos demite 40 mil funcionários públicos instaura 5 mil inquéritos contra 40 mil pessoas então esta paranoia da guerra fria importada dos Estados Unidos que promoveu a ideologia Deus, Pátria e Família ou seja essa questão da religião vinculada com propriedade este falso nacionalismo que na verdade defende os interesses do império promoveu aqui um grave abalo da nossa democracia levamos 21 anos para superar ainda foi para uma eleição indireta em 85 as eleições vão lembrar da campanha pelas diretas já e depois viemos só com a constituição de 88 e aí gostaria também de fazer um parênteses aqui para dizer para vocês que é a constituição cidadã de 88 que é uma constituição de estado de bem-estar social só foi desenhada nesses termos porque houve forte pressão no sindicalismo na época o próprio movimento sindical especialmente as greves do ABC paulista foram as que deram início ao processo de derrocada da ditadura e abertura democrática lá com João Figueiredo só porque houve todo este movimento paredista a recuperação do direito de greve lá no final da ditadura por parte do movimento sindical e hoje as políticas neoliberais conseguiram fazer muito mais do que o regime de força em 21 anos e é já esta perda de poder do movimento sindical e vejam como isso compromete gravemente a democracia quando nós tiramos a possibilidade de voz da classe despossuída e só tem essa voz através dos sindicatos e quando nós temos este pensamento do ultracapitalismo através das novas tecnologias inserindo capitalismo de plataforma a pretexto de uma nova relação de trabalho na rádio que tem de novo aí a fraude a fraude para mascarar a relação de emprego vai simplesmente acabar com o sindicato tanto que nós temos esta categoria de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos que estão se organizando mas não se veem como sindicato tem o geriza sindicato porque estão subjetivados a se entenderem como empresas empresas de si mesmo que empreendem a sua força de trabalho isso nos dá bastante temores em relação aqui ao futuro da democracia se nós não conseguirmos resgatar aquilo que se perdeu na deforma laboral de 2017 pós-golpe e aí vamos traçar um paralelo né golpe brando de 2016 que derruba presidente Dilma presidenta Dilma após os dois mandatos do presidente Lula que fez as políticas de valorização do salário mínimo volta com políticas desenvolvimentistas de industrialização consegue estruturar uma classe média forte né o governo Lula tira 40 milhões de pessoas da pobreza fez uma segunda independência do Brasil que foi a quitação da dívida que o Brasil tinha com a FMI onde nós conseguimos ficar né mais ou menos imunes aqui a influência do fundo monetário internacional e com isso com aquele pacto sobretudo da linha branca né em que houve aqui a redução de impostos para as indústrias nacionais e estímulo ao consumo ou seja uma consertação e um diálogo social né se conseguiu a chegar nos anos dourados do capitalismo brasileiro duraram um pouco né duraram um pouco mas é bom a gente fazer uma memória coletiva que em 2014 nós tínhamos pleno emprego um índice de 4.2% se eu não me engano de desemprego abaixo de 5% é considerado pleno emprego melhor que da Alemanha atual em que nós tínhamos essas 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza consumindo e estimulando um ciclo virtuoso da economia especialmente em torno da industrialização pessoas comprando carros pessoas viajando de avião pela primeira vez os aeroportos lotados ou seja rodovias lotadas uma infraestrutura do estado que não estava até preparada para receber né uma Espanha né 40 milhões de pessoas equivale a população na Espanha ou quase a população da Argentina aqui em homenagem a Emilce vejam o que foi esse movimento né eu lembro do shopping Praia de Belas que fica em frente ao tribunal aqui do trabalho em Porto Alegre no domingo tinha fila para qualquer loja que fôssemos entrar né ou seja se alavancou esta classe média só que esta classe média foi subjetivada né aconteceu a mesma coisa que no Chile de Salvador ali que também conseguiu tirar várias pessoas da pobreza conseguiu essa mobilidade social esta ascensão da classe despossuída para a formação de uma classe média agora quando esta classe média esta classe despossuída sobe para a classe média acaba se identificando né com o capital acaba se identificando com o poder econômico achando que porque conseguiu uma casa conseguiu um carro né já não é mais despossuído então por isso é importante a gente fazer né estes debates né esta reflexão crítica sobre o nosso passado tanto o nosso passado remoto como o passado recente porque eles estão diretamente conectados né para que a gente não esteja sujeito aqui ao que Nietzsche falava do eterno retorno né daqui a pouco nós temos o eterno retorno desses períodos de exceção no Brasil como quase chegamos a ter agora com essas regressões né nós tivemos de novo um ataque direto ao funcionalismo público por governos Temer e Bolsonaro e tivemos uma demonização do movimento sindical né e vários discursos do passado nós vimos serem ressuscitados nesse momento do pós-golpe de 2016 não sei se alguém tem alguma dúvida ou alguma colocação porque a aula passada acabou que tinha tanto conteúdo que eu me passei e foi um monólogo né mas gostaria de interagir um pouquinho mais com vocês a partir de hoje né se quiserem fazer alguma observação aqui sobre esses períodos que vivenciamos especialmente da ditadura né e conectando isto com uma figura do momento de guerra híbrida que é o lawfare né a guerra jurídica porque hoje pós-golpe de 2016 o que se instalou no Brasil foi um lawfare contra a classe trabalhadora e contra os sindicatos e esse lawfare está em plena vigência e por que digo isso porque temos várias decisões do STF que estão sendo semanalmente divulgadas contrárias ao direito do trabalho contrárias à justiça do trabalho que inclusive podem vir a comprometer a própria existência da justiça do trabalho me parece que vai ao julgamento semana que vem a questão do reconhecimento de vínculo de emprego nas plataformas e a decisão foi tão retrógrada que ela diz que a própria justiça do trabalho não teria competência para apreciar o vínculo de emprego se a justiça do trabalho não tiver competência para apreciar vínculo de emprego ela perde a razão de ser porque já está lá no artigo 9 da CLT e todo ato tendente a fraudar a aplicação da lei é nulo de pleno direito quem vai determinar se houve fraude ou não só pode ser a justiça do trabalho criada como estrutura de proteção social para apreciar os conflitos entre capital e trabalho se nós perdermos agora esta competência nós vamos acabar matando a justiça do trabalho por inanição e a classe trabalhadora vai perder um aparato estatal de proteção de tutela de seus direitos que são direitos fundamentais direitos fundamentais nós vamos ver mais adiante a aula que vem nós vamos falar sobre teoria crítica dos direitos humanos e direitos humanos no trabalho nós vamos ver eles estruturam o estado de direito acho que eu comentei isso com vocês na aula passada estruturar o estado de direito significa que não há império da lei humana se não houver respeito a esses direitos e garantias fundamentais e todos os direitos laborais não só aqui no Brasil como na Espanha na Argentina Portugal em diversos outros países estão fundamentalizados nas constituições e hoje nós temos esse movimento retrógrado que nem sequer altera nem sequer se digna a alterar a constituição ele simplesmente desidrata a constituição não aplicando mais isso é sintoma de law fair sintoma de guerra jurídica em que já não importa o conteúdo da lei ou seja nós estamos num estado de exceção grande em que as instituições não estão funcionando normalmente não sei se concordam comigo ou não eu quero passar um slide para vocês também e se alguém quiser dar uma pesquisada decreto lei 314 de 13 de março de 67 definiu os crimes contra a segurança nacional a ordem política social e dizia o seguinte vejam isso foi vertido em suposta lei lei de fato guerra psicológica adversa é o emprego da propaganda da contra propaganda e de ações nos campos político econômico psicossocial e militar com a finalidade de influenciar ou provocar opiniões emoções atitudes e comportamentos de grupos estrangeiros inimigos neutros ou amigos contra a consecução dos objetivos nacionais guerra revolucionária é um conflito interno geralmente inspirado em uma ideologia ou auxiliado do exterior que visa a conquista subversiva do poder pelo controle progressivo da nação isso aqui é justamente o reverso daquilo que foi vivido porque o que nós tivemos foi um golpe uma conquista subversiva do poder para controle progressivo da nação pelo grande capital estrangeiro fazendo uso indevido das nossas forças armadas contra o povo com base numa doutrinação ideológica da segurança nacional então este decreto 314 de 3 de março de 67 ele expressa tal e qual que é a doutrina da segurança nacional como foi ensinada aos nossos militares dos países latino-americanos na escola das américas no panamá e que depois mudou para os estados unidos eu não posso deixar de comentar também com vocês a similitude do que foi a escola das américas que promovia cursos de guerra psicológica contra insurreição promovia cursos de técnicas de interrogatório e de tortura de táticas de infantaria e comandos tinha as mais sofisticadas e modernas técnicas de instrutores do exército dos estados unidos para promover esses cursos aos oficiais e soldados de países aqui da américa latina para subverter a verdade silenciar sindicalistas próprio clero militante e jornalistas e voltar estas forças armadas contra o próprio povo sob estepalho de uma ameaça comunista que não existia com base na doutrina Truman então foi uma preparação para subjugar vozes dissidentes no período e fazer com que quem protestasse desistisse de fazer protesto isso também houve instrução em técnicas de marginalização dos pobres dos famintos e das pessoas despossuídas ensinou estes militares a sufocar a liberdade e a terrorizar seus próprios cidadãos como vimos nas práticas de terrorismo de estado aqui nas ditaduras latino-americanas se quiserem assistir um outro documentário Hidden in Plain Sight 2003 de Andrés Thomas Contreras tem entrevistas com autoridades depoimentos de Noam Shonsky Eduardo Galiano Christopher Hitchens revelando aqui o funcionamento deste centro de treinamento chamado Escola das Américas por onde passaram nada mais nada menos gente que 62 mil oficiais militares do Brasil Argentina Chile Paraguai Uruguai etc 1946 até 1996 se quiserem conferir a relação de militares que frequentaram a Escola das Américas tem um sítio na internet chamado documentos revelados www.documentosrevelados.com .br para quem tiver curiosidade para ver sobre as instruções da Escola das Américas aos nossos militares mas onde eu queria chegar com vocês em 64 estruturou um golpe militar contra um governo nacional desenvolvimentista e trabalhista de João Goulart muito por força das políticas nacionalistas e das políticas trabalhistas que atingiram interesses da potência imperial e nós tivemos a partir de 2009 e isso está nos Wikileaks nos vazamentos que teve divulgados nesses documentários um relatório da Embaixada dos Estados Unidos sobre uma conferência intitulada Projeto Pontes construindo pontes para aplicação no Brasil da lei no Brasil isso ocorreu no Rio de Janeiro na sede do Ministério Público Federal entre 4 e 9 de outubro de 2009 foi um curso financiado pela coordenação de contra-terrorismo do DER Departamento de Estado dos Estados Unidos e o suposto objetivo da conferência era a formação bilateral para aplicação das leis brasileiras e técnicas estadunidenses contra o terrorismo a partir daí promotores procuradores da República juízes federais policiais federais de 26 estados brasileiros participaram de treinamento não por casualidade aquela equipe da Lava Jato Moro e etc da Lainol passaram por treinamento dos Estados Unidos então este papel da Escola das Américas de 1946 e em diante a partir da conjugação doutrinas Moro Truman de ideologia da segurança nacional ele adota uma nova avopagem e nós temos este projeto Pontes esse projeto de combate ao terrorismo práticas terroristas no Brasil se alguém lembra por favor me atualize porque eu não lembro de atos terroristas aqui no Brasil a não ser os atos de terrorismo de Estado durante a ditadura que pudessem gerar uma necessidade para a formação de tantas pessoas sobre um tema não estadunidense e que não é nosso que é o combate ao terrorismo e depois isso se aprofunda para técnicas de combate à corrupção e o que que nós temos com a deflagração da Lava Jato uma perversão do direito penal econômico porque nos Estados Unidos né o direito penal econômico ele sempre é aplicado de modo a preservar os empregos e preservar os empreendimentos as empresas ou seja se há denúncia de corrupção envolvendo uma empresa estadunidense o que que é feito se corta a parte corrupta e se dá sequência no contrato com o Estado né e obviamente se abrem investigações processos em face das pessoas envolvidas o que que faz a Lava Jato e que alavanca as condições do golpe brando de 2016 ela simplesmente acaba com as grandes empresas nacionais que estavam operando aqui na América Latina na África Angola etc que eram as empreiteiras etc as contratantes da Petrobras e bloqueia a sequência desses contratos ou seja houve uma perversão do direito penal econômico e nenhuma preocupação com os efeitos de desemprego né e os efeitos contrários à economia então nós tínhamos uma economia de pleno emprego em 2014 e nós tínhamos um caminho né que eu me lembro do ministro posso agora me deu um branco esqueci o nome certamente alguém vai me lembrar aqui no chat nosso ministro da economia fez uma exposição o Brasil estava como sétima economia do mundo e estava se encaminhando para se tornar a quinta economia do mundo obviamente que isso atinge diretamente o conteúdo da doutrina mouro américa para os americanos né com o corolário Roosevelt que era não deixar nenhuma outra potência regional se estabelecer nas américas para rivalizar com os Estados Unidos então conjunção depressão fortalecimento de Petrobras crescimento da economia desperta a tensão imperial e isso já com a doutrinação agora do poder judiciário e do ministério público né nessas técnicas de combate a terrorismo e corrupção faz um bloqueio da nossa economia este bloqueio gente para que vocês tenham uma noção causou nos contratos da Petrobras né onde estávamos recuperando a indústria naval brasileira o Brasil já chegou a ter a segunda maior armada mercantil né esquadra mercantil do mundo se perdeu isso né governos Lula e Dilma estavam recuperando a indústria naval especialmente a partir da Petrobras e bloqueou simplesmente esses contratos foram 10 mil empregos diretos cancelados em Itajaí Santa Catarina vinculados à indústria naval mais 10 mil também vinculados à indústria naval em Rio Grande empregos diretos imagínios indiretos e as contratações da Petrobras que giravam a economia naquele momento bloqueadas impactaram até pequenas empresas eu visitei na época em 2015 uma empresa no interior do Rio Grande do Sul que tinha aberto um setor comprando máquinas ao custo de 10 milhões de reais cada máquina tinha comprado 11 máquinas envolvendo naquela empresa um investimento de 110 milhões de reais ia contratar mais cento e poucos trabalhadores e trabalhadoras para a abertura daquele setor para o desenvolvimento de uma válvula específica para o pré-sal para o fundo do mar a Petrobras bloqueou o contrato as máquinas ficaram paradas não se gerou cento e poucos empregos obviamente o prejuízo para essa empresa imaginem as milhares de empresas país afora o que aconteceu isso levou diretamente a queda de dois pontos percentuais do PIB já no ano seguinte e depois aprofundou a economia alavancando aqui as condições de desestabilização política e econômica que geraram o golpe brando de 2016 então é importante nós fazermos esse regate porque essas questões ainda estão em curso nós temos vários atores da Lava Jato que são hoje parlamentares um perdeu o mandato não por casualidade foi para os Estados Unidos ele disse que não tem nada a ver na imprensa mas não por casualidade foi para os Estados Unidos e isso está hoje em disputa neste momento qual o projeto para o Brasil será um projeto entreguista subserviente à potência imperial estadunidense ou será realmente um projeto de desenvolvimento e aí nós temos uma espécie de golpe híbrido em curso que foi durante os governos de Bolsonaro e Temer a questão da independência do Banco Central então hoje temos aí 80% das famílias endividadas mas o Banco Central continua com a taxa de juros mais elevada do mundo então obviamente não está nem aí com o governo não está nem aí com o povo é uma estrutura que está operando em descompasso em ilegitimidade com relação à necessidade popular nós temos um poder judiciário que acentua a deforma trabalhista que naturaliza normaliza e acentua a deforma trabalhista desidratando direitos humanos fundamentais da nossa constituição e temos um congresso altamente refratário a políticas progressistas e vemos este embate quase que diário entre o governo progressista de Lula e estas estruturas arcaicas das elites do atraso que permanecem neste capitalismo nesta proposta de capitalismo dependente e subserviente às potências imperiais então gostaria de fazer esta observação para vocês porque isso também impacta o nosso direito do trabalho quando nós perdemos toda a referência que nós tínhamos da base de um direito do trabalho tradicional estruturado no princípio da proteção que se desdobra no indúbio pro operário na norma mais favorável na condição mais benéfica e que hoje a prática nas sentenças que vem na justiça do trabalho naturalizando a deforma laboral não guardam mais correspondência com o que se aprendeu nas faculdades de direito ou seja nós temos uma desconstrução do direito do trabalho em andamento que precisa ser revertida com urgência uma proposta de mudança da organização do trabalho em disputa que é o modelo Uber de relações de trabalho que elimina completamente o direito do trabalho nem sequer o direito do trabalho tradicional pervertido pela deforma será admitido se vai para uma outra modalidade de regulação se deixar o capital solto e aí lembro que embora estejamos num sistema capitalista e que a sobreestrutura representa a consolidação deste modo de produção no Estado de lese sustentável o direito pode ser uma contenção para o capitalismo impondo limites e obviamente que é e obviamente que nós temos que incidir no processo de formação das leis entre um Congresso que já não guarda correspondência com o anseio popular e com a necessidade popular há necessidade sim de haver pressão para que o Parlamento recupere este contato aqui com o seu povo para que deixemos este modelo de capitalismo periférico dependente e subserviente de grandes potências que vai transformar este vasto território brasileiro aqui naquilo que Zaffaroni denunciava na década de 90 para a América Latina como uma grande penitenciária a céu aberto porque se nós não tivermos trabalho digno para distribuição de justiça social e vida digna para as pessoas despossuídas nós vamos ter pessoas cada vez mais precarizadas subjetivadas para absurdos né como bem pontuou a Margaret Atwood no livro do conto da Aya que depois foi vertido naquela minissérie do conto da Aya que vendo lá o movimento da alt-right nos Estados Unidos na década de 80 e o processo de doutrinação fundamentalista religiosa ela exacerbou aquilo para criar a ficção do conto da Aya imaginou que se um dia os Estados Unidos perdesse a democracia ia se transformar num estado fundamentalista religioso com base no governo pela lei da Bíblia isso não é uma realidade distante né quando nós pensamos na figura da Tamares e tudo aquilo que estava no entorno aqui no governo passado e pior ainda esta pessoa está no Senado Federal atualmente portanto são questões aqui que nós temos que trazer para o conteúdo na nossa cátedra e discutir porque tudo está conectado né não estamos tratando de coisas dissociadas uma política anda junto aqui e os direitos da classe despossuída andam também em torno do tema alguma pergunta aqui colegas alguma discordância tem alguns comentários aqui no chat professor ah pois não pode passar deixa eu voltar aqui a gente tem um que ficou lá em cima que foi do Francisco ele fez um Francisco não Francis desculpa ele fez um comentário aqui uma pergunta né como que fica o papel dos sindicatos nesses tempos nesse momento aí atual não é isso Francis se você quiser elaborar pode abrir o microfone também e fica à vontade viu Francis nós temos uma uma frase séria que ele falou num passado recente né direita digital esquerda analógica e o que eu vejo hoje é empresa digital e sindicato analógico ou seja nós temos essas tecnologias de informação e comunicação sendo usadas tanto pela direita como por esse capital regressivo subjetivando as pessoas e os sindicatos estão num modo tradicional vinculado ao fordismo que agora é a segunda parte da nossa aula em que havia este contato com as bases na forma tradicional chão de fábrica etc que o toyotismo acabou terminando e não houve uma evolução e aí abriu espaço para que as próprias empresas passassem a fazer uma comunicação deturpada o capital passasse a fazer uma comunicação deturpada com essas bases de trabalhadores e trabalhadoras demonizando os sindicatos e afastando né essa classe despossuída da entidade que lhe dá voz através do coletivo então me parece que isso passa muito né a resposta a tua pergunta os sindicatos tomarem consciência né de que eles necessitam também fazer uso dessas tecnologias de comunicação porque hoje em dia todo mundo tem um aparelhinho desse aqui não é para poder fazer um contraponto né quando vem fake news ter lá e teria que desenvolver um algoritmo creio que se juntar várias entidades sindicais enquanto ainda existem né porque há aqui uma tendência deste capitalismo selvagem de promover a extinção dos sindicatos isso é uma preocupação que nós temos que ter em consideração né de fazer aqui uma união de várias entidades sindicais né e fazer uso reverso da tecnologia desenvolver um algoritmo que possa permitir a voz da classe trabalhadora em contato direto com a sua entidade de fazer esse resgate né disso tudo que foi afastado nós não podemos abrir mão do papel do Estado neste momento para fazer o fortalecimento sindical dado que o Estado desde o golpe de 2016 com a deforma laboral né atuou fortemente contra o movimento sindical tanto que a taxa de sindicalização que estava em 16.5% em 2017 veio caindo 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 e hoje está em 10.2% muito próxima dos Estados Unidos né que teve uma passagem de Trump que hoje está em 10.1% e diferente da Argentina que não existiu aí e tem uma taxa de 39% muito bem Kaique se quiser agora iniciar com os slides então a gente entra aqui naquele sobre as reflexões iniciais a aula de hoje é sobre globalização e desproteção do trabalho este movimento de geopolítica imperialismo e neocolonialismo as ditaduras na América Latina né o impacto que os Estados Unidos promovem no direito do trabalho nos direitos humanos do trabalho né tinha que ser elucidado e até para pontuar vejam que o pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais ele era para ser um documento conjunto entre o pacto internacional dos direitos civis e políticos e porque os Estados Unidos não queria e como de fato não ratificou os direitos econômicos e sociais e culturais até agora o PDESC não é ratificado pelos Estados Unidos se atrasou em 10 anos né esses dois documentos e foram cindidos aí saiu o PIDCP e o PDESC por força dos Estados Unidos então o discurso é um com relação a direitos humanos e a prática é totalmente contrária aliás a declaração universal dos direitos humanos que nós vimos na aula passada de 1948 não foi vertida em tratado também por força da atuação dos Estados Unidos nas Nações Unidas mas vamos lá vamos tratar de globalização e desproteção do trabalho com o objetivo de compreender os impactos da globalização nas relações de trabalho contemporâneas e investigar alternativas para evitar a precarização das relações de trabalho diante da globalização se puder passar o primeiro slide ali por gentileza Kaique com o conteúdo pode ir adiante pode passar mais um pouquinho aqui as questões para reflexão inicial e que também estão conectadas com o que a gente já conversou a industrialização como processo chave para o desenvolvimento das nações para a estruturação do direito do trabalho pensar em duas questões as tendências hegemônicas do direito do trabalho que descontextualizam do fenômeno da industrialização e importam conceitos europeus ou seja o chamado eurocentrismo de países que terminaram a sua industrialização há mais de 150 anos enquanto a América Latina aqui não terminou este processo portanto a nossa história é diferente da história europeia e ela demanda estudos próprios para a nossa realidade social a outra questão que é bastante lugar comum quando se fala em norma trabalhista e regulação do trabalho que é a hegemonia deslaboralizadora ou seja se deslocam os problemas que são típicos da economia capitalista desta grande pirâmide que de forma cíclica é redunda em crise se deslocam esses problemas para os direitos trabalhistas e se culpabiliza o direito do trabalho por problemas econômicos quando nós vimos com a declaração de Filadélfia toda a política nacional não sei se leram o documento com calma depois da nossa aula passada mas se não fizeram ainda recomendo que façam toda a política nacional e internacional deve ser focada na busca de justiça social e de pleno emprego então a consideração que hoje se faz por força do neoliberalismo ascendendo como doutrina hegemônica no sentido de que o desemprego é um fracasso individual está completamente contrário à declaração de Filadélfia o desemprego é um fracasso coletivo é porque o Estado não impulsionou devidamente as políticas públicas de pleno emprego para que todas as pessoas tenham oportunidade de eleger trabalho e de se sentir realizadas com um trabalho que promova o seu desenvolvimento material moral espiritual etc como nós vimos na aula passada então nesse conceito de hegemonia deslaboralizadora vocês ainda vão ver na nossa aula aberta não desta semana nada outra com o professor Mário Gamba Corta trabalho em foco crítico tutelar das relações trabalho outra observação o pós-guerra com as políticas que vieram no acordo entre social democratas com o capital e fizeram o estado do bem-estar social promoveram uma conformidade da classe trabalhadora com o capitalismo como a partir da inclusão da classe trabalhadora na sociedade de consumo pós-segunda guerra esta inclusão na sociedade de consumo ela vai paulatinamente produzir uma perda da consciência de classe isso eu vejo muito no movimento sindical eu dou bastante palestras no movimento sindical e o relato é de que a classe trabalhadora cada vez mais tem menos ideia de consciência de classe está totalmente alijada de consciência de classe especialmente esta nova subjetivação do ultracapitalismo que identifica a pessoa despossuída com uma empresa então muito menos ainda agora tem esta consciência de classe uma outra questão que ocorre aqui e que também tem a ver com a pergunta que me foi feita é a conformação do movimento sindical capitalismo nós vimos que o capitalismo trabalha em cima da exploração da mão de obra das pessoas despossuídas em relação assimétrica de poder promovendo uma violência sistêmica houve uma perda do projeto de tomada do poder político controle do estado pela classe trabalhadora para derrocada do regime capitalista eu não vejo mais isso como objetivo sindical e isso não é fenômeno só brasileiro mas de certa forma mundial então a partir da inclusão da classe trabalhadora na sociedade de consumo há uma conformação ao capitalismo e aí se esquece das lições de Antônio Gramsci sobre a luta pelo poder e pelo controle do estado e a outra questão é que o movimento sindical também tem uma ideia muito equivocada uma parte do movimento sindical que é um mito de que o sindicato forte não precisaria do estado mas aí se incide em algo absolutamente desconectado da realidade porque se o poder estatal não é ocupado pela classe trabalhadora ele vai permanecer ocupado pelo capital e sendo uma estrutura de poder que detém aí o aparato repressivo policial forças armadas justiça etc será usado obviamente contra a classe despossuída então este mito do sindicato não precisar do estado nós temos que pensar aqui hoje há uma deficiência do coletivo pelo afastamento das bases por força da demonização dos sindicatos com as políticas ultra neoliberais aqui dos últimos anos e segundo esta perda de objetivo de tomada de poder também complica bastante podemos passar o próximo slide aqui Kaique por gentileza vejam o que nós conversamos gente imperialismo liberal e neopolonialismo Robert Cooper era assessor de Anthony Blair que era o primeiro ministro da Inglaterra em 2002 propôs um novo imperialismo liberal dizendo o seguinte a Europa e o Ocidente deveriam habituar a ser usados apenas duas medidas devemos entre nós entre nós quem potências industrializadas agir segundo as leis nos limites de um sistema de segurança aberto e cooperativo em outros lugares quando se trata de países situados fora do continente pós-moderno europeu devemos voltar aos métodos mais duros de uma época anterior a força o ataque preventivo a esperteza em resumo tudo o que é necessário para cuidarmos dos que ainda vivem na guerra de todos contra todos do século XIX respeitamos a lei mas quando agimos na selva devemos usar a lei da selva e olha como expressa bem esse imperialismo as políticas imperiais das grandes potências como Roma o ocidente transmitirá aos cidadãos do império algumas de suas leis lhes fornecerá um pouco de dinheiro que é o chamado investimentos aquela briga por investimento externo que vem apenas extrair recursos naturais explorar mão de obra barata e não pagar impostos e nem deixar lucros no nosso país lhes fornecerá um pouco de dinheiro e construirá algumas estradas então este absurdo aqui foi vertido no papel em 2002 expressa o imperialismo liberal e as políticas neocoloniais e aí nós vamos ver que também não é casualidade um cidadão apertando a mão ali de John Bolton um assessor do Trump e prestando continência à bandeira dos Estados Unidos duvido que algum presidente estadunidense alguma vez na história vá prestar continência para a bandeira brasileira podemos ir adiante por gentileza Kaique me parece que a Emílce fez uma pergunta está ali no chat eu vi rapidamente aqui não sei se Kaique tem condições de repassar deixa eu ver se eu consigo ler eu tenho uma outra tela acho que eu consigo sim quem fez a minha pergunta ela escreveu queria fazer uma observação sobre o fenômeno cultural do Brasil nesses anos era o mercado brasileiro ou norte-americano no caso da música por exemplo Emílce se você quiser comentar fique à vontade para abrir o microfone também sim não porque mientras o professor falava o que eu posso entender que eu estive em Brasil de chica no ano 77 vou abrir a câmera ano 77 78 tenho famílias primas porque meus abelos de España os irmãos de minha abuela foram todos a Brasil de España e minha abuela vinha para cá e recuerdo o fenômeno cultural incluso de Chico Guarque que era que é contestatário todo como que hacía um paralelo de a dictadura argentina que recién os artistas argentinos pudieron começar a mostrarse ao final da dictadura no 82 1982 mas eu me acuerdo que no 78 1978 77 havia toda uma não havia uma repressão cultural desde a música ou seja se mostraba Elis Regina Rita Lee todos esses artistas tan importantes incluso agora a que moriu a garota de Ipanema também me estava pensando como se impuso a música brasileira e a cultura brasileira no mundo então também Abuelilo de que talvez também Estados Unidos o agarrou como mercado e a partir de aí favoreceu que se mostre porque por exemplo na dictadura argentina os artistas argentinos estavam totalmente silenciados Mercedes Sosa pudo vir já depois do 84 85 já com democracia então isso é o que me estava perguntando como foi diferente ou talvez Brasil tenha um fenômeno cultural tão grande e tão importante que a dictadura não pude silenciar porque também me estava acordando do filme Sonia e seus maridos que referia a uma mulher que tinha seu marido preso também como que a ditadura brasileira não pude silenciar o tema cultural a diferença nossa ou talvez tenham muitos mais anos de ditadura e já por decantação a cultura começou a imponerse em algum momento não sei se me podiam responder isso eu creio que a grande diferença entre as ditaduras argentinas e brasileiras foi que a ditadura argentina foi muito mais bruta mais cruel tanto que aí foram 30 mil mortes e desaparecidos houve muito mais repressão e aqui no Brasil ela se estendeu por mais tempo porque a repressão ela foi mais seletiva ou seja eles pensaram as pessoas que estavam mais militantes enquanto que na Argentina foi uma coisa mais demais mais de massa 30 mil pessoas não é pouca coisa aqui até onde se levantou eu creio que o número é um pouco superior a isso até onde se apurou foram 1500 mortes e pessoas desaparecidas e teve também este outro lado de que uma parte dos militares brasileiros tinha esse viés progressista ou seja uma divisão nas forças armadas entre entreguismo e desenvolvimentismo e houve um certo momento da ditadura em que prevaleceu aqui alguma política desenvolvimentista apesar da implantação do neoliberalismo abertura da economia aos interesses estrangeiros essa visão do Brasil como uma subpotência ou braço direito dos Estados Unidos na América Latina então se eu pudesse explicar isso e também porque não tinha como segurar apesar de que havia todo um aparato repressivo aqui de controle cultural tudo era submetido ao crivo do governo militar que taxava algo de subversivo ou não subversivo fiscalizando toda a produção de filmes e aí tem até uma minissérie bem interessante recente de 2015 chamada Magnífica 70 e recomendo a vocês assistir conseguir esta série acho que não é difícil de encontrar onde mostra bastante este controle cultural por parte do governo militar mas enfim estou aqui fazendo uma hipótese em relação à resposta a tua pergunta mas muito obrigado pela contribuição seguindo aqui gente na aula divisão internacional do trabalho o que significa essa divisão internacional do trabalho recomendo os textos do professor Márcio Pockmann que é o presidente do instituto Lula que trabalha muito essa questão da divisão internacional do trabalho processo de industrialização e da era digital as novas tecnologias e o domínio dessas novas tecnologias pelas potências industrializadas então nós temos uma separação entre países desenvolvidos os industrializados no G7 são as potências mais industrializadas do mundo Estados Unidos Alemanha Reino Unido Canadá França Japão Itália estão portanto os centros econômicos empresas instituições financeiras e bancárias as normas econômicas e políticas que formam a hegemonia no mundo capitalista então vejam durante as fases do capitalismo nós tivemos capitalismo mercantil quando tínhamos lá as metrópoles que faziam o desenvolvimento de produtos manufaturados com base na extração de recursos naturais em mão de obra escrava ou semi-escrava das colônias séculos XV até mais ou menos meados do século XVIII depois o capitalismo industrial que vem do século XVIII e vai até o século XX países industrializados produzindo produtos industrializados e a acumulação primitiva de capital e países não industrializados ou periféricos como fornecedores de matéria-prima bens primários e mão de obra barata quando se passa na fase de capitalismo monopolista ou financeiro nós temos já os países industrializados já com este processo de acumulação primitiva de capital superado fazendo investimentos empréstimos e produtos desenvolvimento de produtos de alta complexidade tecnológica já conectados na nossa realidade atual do capitalismo informacional num processo de acumulação primitiva de dados chamado big data então quem desenvolve a tecnologia primeiro já com base num processo de industrialização passado das demais revoluções industriais sai na frente sai na frente no domínio das tecnologias e neste processo de domínio da economia mundial e os países periféricos no capitalismo financeiro ou monopolista seguem produzindo produtos primários ou produtos industrializados de baixa complexidade fornecendo mão de obra barata os países em desenvolvimento como é considerado o Brasil hoje agregam mais os juros os lucros e produtos industrializados mas sem este desenvolvimento de alta tecnologia então este processo de industrialização tardia gera países em desenvolvimento como o Brasil mas com desigualdades brutais com países já industrializados e que são produtores da tecnologia nós somos consumidores de tecnologia basta dizer esse aparato o programa que nós estamos usando os dois programas tanto de videoconferência quanto de exposição de slides de empresas estadunidenses o próprio notebook que eu estou usando aqui é também de empresa estadunidense isso revela a nossa dependência e pior se eu disser para vocês que o Poder Judiciário usa a plataforma Google para o e-mail institucional me parece que nós estamos perdendo completamente a soberania sobre questões sensíveis dentro do Estado e tenho certeza que o Brasil assim como a Argentina teria e tem condições de desenvolver e-mail institucional próprio sem depender de empresas de fora e multinacionais o que acontece países desenvolvidos portanto os industrializados investem em pesquisa através daquilo que eu mencionei com vocês na aula passada que é o complexo industrial do militar que Eisenhower que era um presidente direitoso nos Estados Unidos e que deu sequência à perseguição de sindicalistas e da esquerda nos Estados Unidos ainda assim se apavorou com o poderio militar associado à indústria que tinha sido desenvolvido nos Estados Unidos e deu um alerta de que aquilo seria um perigo para as democracias e hoje se vocês quiserem ver como isso se expressa vão perceber que os Estados Unidos estão sempre envolvidos em guerra e atualmente é uma guerra indireta com a Rússia que se desenvolve fora do território destas duas potências se desenvolve na Ucrânia essa indústria precisa sempre estar colocando o seu excedente e desenvolvendo novos produtos isso é uma máquina que vocês podem ver naquele documentário da Naomi Klein que é uma jornalista canadense doutrina do choque lá mais para o final do documentário ela mostra como é que esse complexo industrial militar se alimenta de guerras e faz terceirizações quarteirizações sucessivas 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 para a contratação de empresas privadas durante esses conflitos armados e esses países também industrializados terceirizam a produção para países periféricos como nós sem transferir tecnologia esse que é o grande problema ou seja nós podemos de repente fazer a montagem de um automóvel ou de alguma de algum computador mas nós não temos desenvolvimento da tecnologia das peças é só feita a montagem ou seja não se transfere tecnologias e aí isso é a aplicação direta da teoria do David Ricardo economista inglês com origem portuguesa sobre a teoria das vantagens competitivas ou seja que os países deveriam se especializar na produção de bens e se isso fosse uma teoria adequada mas que é ressuscitada com ultra neoliberalismo então nós estaríamos fadados aqui ao agro que foi agora recentemente um projeto de Estado reprimarizar a economia no Brasil o agro é legal todas essas bobagens que nós escutamos aí nesse período ou seja perder completamente qualquer possibilidade de desenvolvimento tecnológico e regredir para uma fase de pouco ou nenhum valor agregado que leva sempre a este círculo de mão de obra barata esse círculo vicioso de mão de obra barata então obviamente aí os países que dominam tecnologia seguiriam produzindo tecnologia produtos de alto valor agregado e portanto os povos estariam sempre em um processo de maior acumulação de riqueza extraindo de nós com menos valor agregado recursos naturais mão de obra barata e riquezas podemos passar aqui por gentileza Kaique então globalização e multinacionais o que que nós temos monopólios de poder não são só econômico financeiro são também neste momento aqui ideológico e político controlam os congressos nacionais controlam estruturas financeiras internacionais como o Banco Mundial e o FMI grandes corporações especialmente financeiras indicam as pessoas que ocupam cargos chave no Banco Mundial e no FMI e ditam normas mundo afora e aí vale dizer nós temos a Organização Internacional do Trabalho como entidade legitimada desde o Tratado de Versalhes para tratar das questões relativas às relações de trabalho mas vem lá FMI e Banco Mundial pregando reformas trabalhistas e de seguridade social nos países sem nenhuma legitimidade sem nenhuma democracia na sua composição então acontece que este poder selvagem que nós estamos testemunhando nesta fase de capitalismo monopolista associado a um capitalismo informacional do Big Data ele está insubmisso a qualquer tipo de controle estatal ou social e ele gera uma delinquência econômica uma delinquência econômica que falta aprofundar aparatos de Estado tanto nacionais como internacionais para reprimir e quem trabalha isso é o professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni falando que os CEOs ou seja os grandes executivos destas corporações eles trabalham em cima da ideia de redução de custos a todo custo para oferir o máximo de lucro no menor tempo possível e em cima disso vão atropelando tudo e todas as pessoas e coisas gerando uma delinquência econômica caso clássico que nós podemos citar é Brumadinho Brumadinho foi exatamente isso com base numa ideia absurda de redução de custos ainda que envolvendo riscos ambientais e riscos humanos se optou por seguir numa barragem fragilizada e promoveu 400 mortes então a globalização atualmente ela trabalha essa ideia de lex mercatória da lei do mercado então as forças do mercado obedecendo supostas leis da natureza leis naturais governaria um mundo natural gerando uma paz mercatória a paz do mercado e o neoliberalismo nesse contexto que vai surgir aqui a partir dos anos 50 60 então uma ideologia política que consagra justamente a lex mercatória favorecendo as multinacionais de grandes potências e o acúmulo de capital nestas grandes multinacionais de grandes potências que hoje pagam também os impostos que querem e quando querem podemos passar Kaique por gentileza então na globalização nós temos um senso comum sobre um suposto processo de redução ou eliminação de barreiras econômicas imigratórias mas que na realidade nada mais é do que uma volatilidade ampla do capital o capital não tem nenhuma barreira e nenhuma fronteira não respeita mais limites de estado mas as pessoas naquela ideia de globalização promoveria a livre circulação de bens de pessoas isso só tem um bloco econômico que conseguiu isso foi a União Europeia e ainda assim quando se trata de trabalho normalmente também há várias discussões então as barreiras não foram completamente eliminadas com relação a livre circulação de pessoas para a questão trabalho nós vemos hoje o fechamento também das fronteiras europeias para os migrantes quase que semanalmente morrem centenas de pessoas migrando da África para a União Europeia quando chegam na Itália por exemplo a Itália não quer receber manda para a França manda para a Alemanha etc e tal então nós temos aí sempre um confinamento das pessoas no território de origem que é um espaço colonial de exploração agora o capital livra migra livremente as pessoas não né e tanto que no nosso Mercosul aqui nós conseguimos chegar aqui no estágio da União Europeia e não me ocorre nenhum outro bloco econômico que tenha esta característica de circulação de pessoas com a liberdade que há na União Europeia mas repito de novo com relação ao trabalho ainda gera discussões como consequências para o mundo do trabalho a gente tem aumento da concorrência o geodireito que é uma expressão usada pelo italiano Natalino Irti onde a lei mercatória a lexica mercatória agora define o direito e isso gera uma concorrência entre países para fazer leis sociais mais brandas se vai precarizando a legislação trabalhista como também a legislação de previdência social já que os recursos dos Estados são canalizados cada vez mais para o capital nesta fase de capitalismo monopolista ou financeiro e ele chama isso então de geodireito há um aumento desmesurado da taxa de exploração de mão de obra migração de fábricas para perto de recursos naturais espaços de exploração de mão de obra barata mas sempre sem transferência de tecnologia mantendo portanto a relação de dominação e dependência o neocolonialismo vamos lembrar aqui que o Brasil até a ditadura nós vimos conforme conversamos antes tinha uma economia mais fechada e a ditadura promoveu a abertura da economia para os investimentos estrangeiros para a exploração do capital estrangeiro aqui dando início também a políticas neoliberais que o plano Collor aprofunda com privatizações e nos jogou em uma grave crise ali no início dos 90 podemos passar Kaique por favor e aí o que que acontece gente nós temos a industrialização fenômeno da industrialização como chave para desenvolvimento e para regulação para o modo de regulação das relações de trabalho temos esta associação entre capitalismo e conformação social como é que acontece isso no capitalismo mercantil também chamado pré-capitalismo que vai do século XV ao século XVII e depois na sequência o capitalismo industrial do século XVIII a XIX nós vamos ter um tipo de sociedade pré-capitalismo uma sociedade mercantil que vai fazer aquela classe burguesa em ascensão que vai promover as revoluções burguesas quando chega na primeira revolução industrial vem aí a máquina a vapor o recurso natural o carvão a fonte energética para as fábricas nasce junto lá com a ética do trabalho a sociedade disciplinar também descrita por Foucault onde vão ser criadas as instituições de sequestro que vão disciplinar corpos dóceis para o modo de produção capitalista através da fábrica da escola da prisão dos hospitais etc na segunda revolução industrial já se 1850 em diante já se troca do carvão vai para o petróleo energia elétrica nasce a tecnologia de produção do aço começa também a formação do capitalismo monopolista com as instituições financeiras e a globalização via imperialismo com a exploração de espaços coloniais e novos mercados ainda estamos sob a égide da sociedade disciplinar e aqui início do século XX como forma de organização do trabalho vai nascer o taylorismo que foi idealizado por Frederick Taylor quando propõe num livro que agora eu esqueci o nome uma forma de racionalização do trabalho uma espécie de metodologia científica com seleção de trabalhadores supervisão contínua do trabalho execução disciplinar de tarefas fracionamento do trabalho na linha de produção em que ele vai pregar que deveria haver uma maior produtividade premiada com um maior salário logo a seguir Henry Ford nas suas fábricas desenvolve uma outra forma de organização do trabalho baseada no taylorismo e é um método rígido de organização das fábricas linha de produção em esteiras e rolantes com um propósito de rapidez de produção e padronização para a produção massiva visando baratear produto e aumentar consumo e Henry Ford vê aqui que se ele tiver uma política de salário alto ele consegue estimular o consumo então o Fordismo foi caracterizado aqui por salários altos em cima também de um alto grau de subordinação e por isso que se diz que sindicalismo no chão de fábrica desta época era extremamente disciplinado nos comandos de greve porque sofria esta subordinação no chão de fábrica e portanto quando havia um comando para uma greve uma paralisação eram os primeiros a fazer em 62 Taichi Ono faz um outro método de organização do trabalho que é o toyotismo já se passa aqui por uma produção just in time com base em 5 zeros zero de atraso zero de defeito zero de estoque zero de panes e zero de papéis e a subordinação antes que era rígida passa a uma subordinação estrutural trabalho em equipe etc vejam né Fordismo Taylorismo aqui estimula um movimento sindical de base forte e coesa quando passa pro toyotismo né pra essa forma de produção de just in time em que na verdade a propaganda vai gerar a demanda pra depois se fazer a produção né antes a lógica era inversa haviam necessidades né e a produção era feita pra atender essas necessidades agora a propaganda cria necessidades e depois se vai produzir pra atender as necessidades criadas né é o inverso do sistema anterior isso aqui vai começar um processo de desindicalização né já entram várias doutrinas de administração de empresas que vão afastando vão subjetivando cada vez mais as pessoas né pra um processo de integração da empresa sem nunca integrar né sem nunca participar do processo de decisão empresarial mas dando esta aparência né e vão começando a afastar essas pessoas do sindicato isso somado também aquela inclusão na sociedade de consumo que o modelo fordista promove né e que é contemporâneo também do estado do bem-estar social ou seja salários altos um emprego estável isso vai conformar esta classe trabalhadora com o modo de produção capitalista e aí já vai se perdendo portanto a adesão aos sindicatos vejam que nós tínhamos uma sociedade disciplinar que era própria para o modo de produção taylorista e fordista quando estamos entrando aqui com o toyotismo década de 60 e a partir dali vai vindo com a terceira revolução industrial da energia nuclear das fontes energéticas diversificadas da informática industrial da automação da robótica desta consolidação do capitalismo financeiro dos processos de terceirização da expansão das multinacionais e vai migrando para uma sociedade de controle não é que se deixou a sociedade disciplinar ela existe inclusive até hoje determinadas empresas comportam ainda um modelo de subordinação fordista e há elementos da sociedade disciplinar que ainda estão presentes na nossa sociedade contemporânea mas já se vai passando por uma sociedade onde esta disciplina ela já não é digamos assim direta mas ela vem de forma indireta através da propaganda da indústria cultural etc muito disso denunciado naquela obra do Teodor Adorno e do Max Horkheimer a dialética agora não vou lembrar da obra mas quem tiver interesse a escola de Frankfurt vai trabalhar muito esta questão desta nova mídia que vem conformando novas subjetivações a críticas ou se quem quiser ver um filme interessante They Live é recomendado aliás por Zizek aquele filósofo húngaro em que um um trabalhador coloca ele acha uma caixa de óculos e aquele óculos quando ele coloca ao invés do que diz uma propaganda ele lê aquilo que na verdade está sendo induzido então quando diz lá passa aliás quando tem uma propaganda de algum produto então está lá consuma outra propaganda reproduza então ali todos os elementos relativos ao capitalismo para quem tiver interesse em assistir esse filme não lembro agora já faz tempo que eu assisti ele exatamente todos mas as questões que aborda ali mas é bem interessante para mostrar esta sociedade do controle resumindo então taylorismo nós temos uma produção em massa homogênea o fordismo produção em massa homogênea toyotismo vamos ter produção em pequenos lotes nós vamos ter uma produção voltada para a demanda e não para as necessidades um controle de qualidade que é feito não ao final da linha como era no taylorismo e no fordismo mas sim ao longo do processo e aí nós linkamos isto aqui com a uberização e vejam a uberização ela trabalha bem diferente deste modelo toyotista nós já vamos ter uma subordinação algorítmica quando nós tínhamos no taylorismo e no fordismo alta subordinação no toyotismo uma subordinação estrutural na uberização nós vamos ter uma subordinação algorítmica o controle de qualidade é a todo momento e também é algorítmico a demanda é algorítmica o ritmo de trabalho é algorítmico então no taylorismo era um ritmo individual de acordo com a capacidade da pessoa no fordismo o ritmo das máquinas e da esteira no toyotismo ritmo de acordo com as demandas dos clientes e do trabalho em grupo e agora na uberização nós vamos ter um ritmo de trabalho ditado pelo algoritmo ou seja todo o processo é controlado eletronicamente com esta nova tecnologia podemos ver ali no slide essas características da uberização este controle de qualidade que é imediato e que é transferido ao usuário ou seja consumidor dos serviços via plataforma já dá se gostou se não gostou do serviço se faz alguma avaliação negativa isso é obviamente uma máscara da relação de emprego porque o meio de produção que se compõe da plataforma e do algoritmo é da empresa proprietária da plataforma e da tecnologia algorítmica o que eu tenho é uma máscara da relação de emprego e eu tenho uma tecnologia que faz uma mediação aqui disfarçando a figura do empregador e isso com o objetivo óbvio de eliminação de direitos sociais e de implantação do modelo de trabalho zero hora ou seja a remuneração exclusiva do trabalho efetivamente prestado eliminando o tempo à disposição o motorista de aplicativo de transporte enquanto não está fazendo uma corrida ele está à disposição mas no modelo Uber ele não está sendo remunerado ele só vai ser remunerado quando iniciar a corrida ou a entrega de algum produto ou seja somente quando iniciar o trabalho esse é o modelo zero hora que é o sonho de consumo do capitalismo contemporâneo este capitalismo selvagem que nós estamos vendo se desenvolver podemos passar Kaique por favor nesta questão de ideologia e subjetivação conformação social capitalismo e este conflito que nós estamos vendo este choque do ultracapitalismo com a democracia porque já a democracia não faz mais sentido para esse ultracapitalismo se tiver uma ditadura que encamine as necessidades do capital está bem também não é? já não há mais nenhum compromisso com democracia por parte do ultracapitalismo e os processos de subjetivação vão acontecendo vamos pegar na revolução industrial e advento do capitalismo que era o ápice da ideologia individualista liberal tínhamos 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 o sujeito livre para contratar e vender a sua força de trabalho sob a operabilidade dos dispositivos da sociedade disciplinar na doutrina fabril pelas igrejas escolas prisão quartéis hospitais etc como disse Foucault na idealização da força de trabalho como comentei na aula anterior sob uma espécie de disciplina ou regime militar com alta subordinação com a necessidade de trabalhar para comer ou seja ameaça de fome estruturando padrões de comportamento humano voltados para esta produção inicial aqui da revolução industrial da primeira revolução industrial com a revolução russa o final da primeira guerra e a crise econômica que se sucede o creche da bolsa de valores de nova iorque em 1929 a grande crise do capitalismo há um recurso desesperado deste capitalismo em crise para não sucumbir diante do socialismo agora presente na União Soviética então se apresenta ao povo o fascismo como subjetivação que é a captação da insatisfação do lumpen proletariado daquelas pessoas que estão passando fome que não tem emprego que são analfabetas em favor do capital reunido em torno de um mito salvador da pátria uma lógica tribal de pertencimento que naquele momento do século XX foi trabalhar pela nação e pelo menos isso de fato Hitler fez de trabalhar pelas empresas alemãs não pela nação pelas empresas alemãs aqui no Brasil o que se propôs como neofascismo era trabalhar pelas empresas estadunidenses tanto que o pessoal levantava para a bandeira dos Estados Unidos não por casualidade no estado do bem-estar social que vem no pós-guerra a pessoa trabalhadora incluída na sociedade de consumo nós vamos ter a operabilidade dos dispositivos da sociedade de controle a propaganda indústria cultural etc e aí nós temos a sedução da classe trabalhadora ao consumo de novas e inúmeras mercadorias que estão sendo produzidas aqui em massa pelo modo de organização fordista então a lógica aqui é trabalhar para consumir então estão vendo esta ideologia subjetivação com formação social primeiro trabalhar para comer depois trabalhar pela nação no fascismo estado do bem-estar social inclusão da classe trabalhadora na sociedade de consumo trabalhar para consumir a profunda desigualdade social que vem após quatro décadas de neoliberalismo nos traz na ideologia do capitalismo do 0,1% aqui o que ele pretende manter invisível a injustiça da alta concentração de renda que nós vivemos e as vidas cada vez mais precárias que estamos vivendo então a imagem vendida é do sujeito empreendedor autônomo livre a imagem do bom burguês progressista como comentamos na aula passada que luta e vence sobre o mito da meritocracia com a ajuda divina e dos pastores evangélicos dentro da lógica individualista que é empreender para melhorar de vida só que não não acontece empreender para que o outro lucre ele empreende a força de trabalho e quem lucra é o outro a prática é isso esta democracia neoliberal que já não tem mais vínculo com o que nós conhecimos por democracia no passado apresenta também o neofascismo como uma outra possibilidade de subjetivação e aqui nós vemos o eterno retorno de Nietzsche de Deus Pátria e Família como vimos aqui no Brasil como ainda vimos algumas figuras que estão aí no poder sustentar esta barbárie que é a operabilidade da sociedade de controle disciplinar o sujeito livre para auto empreender sua força de trabalho não interessa neste momento mais o contrato de trabalho porque no contrato de trabalho há uma certa proteção e o ideal deste ultra neoliberalismo é que a pessoa esteja absolutamente livre para se engajar em plataformas sob um contrato civil ou um não contrato uma simples adesão à plataforma sem nenhuma garantia através de uma B uma microempresa individual numa suposta relação entre iguais o microempreendedor individual da sua força de trabalho com o único bem possuído e o capital detentor da tecnologia e da plataforma então nós temos a operabilidade o retorno da operabilidade dos dispositivos da sociedade de controle disciplinar que vem pelas igrejas evangélicas neopentecostais pela militarização das escolas como a gente viu no passado muito recente ou aquela falácia da escola sem partido só tem um partido que é o partido capital esse pode todas as demais propostas estão inviabilizadas agora a ideologia do capital é permitida ou por redes sociais com fake news desinformação saturação de informações não importantes etc qual o objetivo anular a consciência de classe se já é mínima o que se está tentando agora com este novo projeto é anular completamente a consciência de classe e o objetivo da doutrina da segurança nacional vamos recordar o Deus pátria e família era anular a consciência crítica lembro lá da França ocupada governo de colaboração com o nazismo governo Vichy qual era o lema trabalho pátria e família como a França estava ocupada não dava mais para falar de pátria então a pergunta que se faz aqui voto individual consciente tem valor diante da cooptação de milhares de pessoas pelo poder econômico que é captado pelas redes sociais patrocinadas pelo grande capital estrangeiro com as novas tecnologias que democracia nós estamos vivendo e vejam que grande vitória que foi esta eleição do presidente Lula apesar de ter todo este aparato do poder econômico das novas tecnologias tudo que nós vimos acontecer aqui durante as eleições no ano passado impedindo pessoas humildes de votar onde se sabia que o voto era para a esquerda como foi uma vitória assim fenomenal sobre todas essas propostas que visam aqui a uma subjetivação anulando consciência crítica anulando um voto consciente mas que tudo isso segue segue em disputa o jogo não está ganho há necessidade aqui de nós usarmos esse espaço como o Instituto Lula está promovendo para pararmos um pouquinho fazermos a reflexão crítica e procurarmos saídas para aquilo que está sendo proposto como um modelo muito ruim e que vai derrocar as democracias que nós conhecemos hoje este capitalismo monopolista financeiro gente já estamos aqui chegando perto das 10 horas às 10 horas eu prometo que eu paro no Lanchon que comenta até a crise do petróleo 90% era capital produtivo ou seja geração de emprego e renda em 73 ocorre a crise do petróleo nos anos 90 ou seja a partir dali entra em vigor o modelo neoliberal 90% fica capital financeiro somente 10% capital produtivo então isso aqui também muda a configuração política por parte destas grandes corporações que vão agora ter controle da economia total sem pudores sem freios as grandes empresas globais que surgem com as cadeias de valor agregado as cadeias que fazem a pulverização da produção em diversas nações que vão promovendo sem transferência de tecnologia repito vão promovendo monopólios oligopólios um crescimento econômico brutal por expansão da acumulação com base nessas políticas neoliberais que estão sempre sendo estimuladas no projeto hegemônico político e econômico que se geram nos grandes centros financeiros Berlim Frankfurt Washington Nova York Vale do Silício especialmente através aqui dos avanços tecnológicos nas eras nas questões das tecnologias de informação e nos avanços científicos então isso está trazendo uma expansão da globalização em uma forma não vista antes e que traz também um imperialismo mais agressivo estamos regredindo portanto no tempo em várias questões isso por conta de não haver limites para este processo de acúmulo de capital para encerrar o capitalismo informacional que é este processo de acumulação primitiva de dados ou seja big data como um ativo essencial que aí as grandes empresas tecnológicas vão desenvolver a tecnologia para extrair para fazer a mineração de dados e com os algoritmos analisar determinar prever padrões de comportamento humano ou inclusive induzir padrões de comportamento humano sejam de consumo sejam comportamentos políticos como a gente viu naqueles filmes Cambridge analítica privacidade hackeada o dilema das redes onde pessoas que são detectadas por esses algoritmos como persuadíveis o próprio algoritmo também dá uma proposta de história que possa cooptar seduzir essas pessoas e portanto induzir padrões de voto e aí tivemos o Brexit tivemos o Trump nos Estados Unidos tivemos o Bolsonaro aqui tivemos de acordo com esse documentário Tempo de Analítica o Macri na Argentina também fazendo uso dessas tecnologias no Ancorren tem um livro em que ele denuncia o Vale do Silício como um centro político de demolição social atualmente porque nós temos um poder econômico sem precedentes das Big Techs que são essas empresas tecnológicas das grandes potências e vamos lembrar aqui que a Gafan que são as cinco empresas maiores mais valiosas da bolsa de valores atualmente são dos Estados Unidos corporações gigantes de tecnologia a Google Apple Facebook Amazon e Microsoft e tem um valor econômico que era o PIB de diversos países a Apple corresponde a uma Holanda a Amazon a Portugal e assim por diante isso também nos traz de volta a um modelo primitivo vamos lembrar lá do século XV nós tratamos do capitalismo mercantil eu mencionei com vocês na aula passada a companhia das Índias Ocidentais que era dos Países Baixos e depois a França e a Inglaterra também tinham as suas companhias das Índias e o que faziam essas empresas operavam como braços dos Estados que vinham também aparelhados com a democracia do canhão ou seja com força militar que tinham essas empresas poderes para declarar guerras cobrar impostos assinar acordos comerciais e prender pessoas e nós estamos voltando mais ou menos regredindo para a época aqui do capitalismo mercantil no século XV com essas empresas tecnológicas que não tem nenhum limite para aquilo que fazem e hoje estão destruindo literalmente democracias e se amanhã ou depois quiserem colocar um algoritmo para instaurar uma teocracia ou um Estado fundamentalista religioso elas conseguem fazer então isto demanda que pensemos aqui mecanismos de soberania popular e de controle sobre a produção das novas tecnologias porque que uma empresa privada tem que determinar qual vai ser a próxima tecnologia a ser desenvolvida isso teria que estar sendo discutido num espaço público teria que estar com o controle do Estado com soberania popular mas enfim eu deixo isso aqui como final da nossa aula para que vocês pensem e semana que vem eu termino esta parte aqui concluindo a parte do neoliberalismo e já agora quinta-feira nós temos uma aula aberta de novo em que o professor Juan Maria Terradillos vai tratar do tema aporofobia e plutofilia ou seja do ódio de pobres e do mundo dos ricos ele vai tratar das políticas criminais que estão sendo gestadas em torno do direito penal do amigo e o direito penal do inimigo ou seja o direito penal do inimigo para reprimir a classe despossuída e o direito penal do amigo como o direito que tem todas as garantias e protegem os grandes capitalistas para que não sejam unidos uma aula extremamente interessante o professor foi autor junto com Antônio Bailos Graud em um clássico que é o direito penal do trabalho direito penal do trabalho que não temos tradução ainda para o português mas de fácil leitura e uma obra escrita nos anos 90 mas tão atual como se fosse para agora então com isso a gente agradeço a todas e todos que resistiram tenazmente até as 10 horas aqui acompanhando nossa aula é muito conteúdo às vezes a gente tem que ir mais devagar para fixar melhor as coisas e para que a gente alcance a proposta da nossa cátedra que é a formação crítica então nos vemos na quinta-feira muito obrigado Kaique e a todas e todos boa noite bom descanso obrigado pessoal na quinta-feira a gente se encontra vocês vão receber o link por e-mail vai ser aula aberta como o professor Marcelo comentou então a transmissão é lá pelo YouTube de toda forma vocês vão receber o link direto para assistir e a gente se encontra daqui em dois dias boa noite boa semana para todo mundo e é isso até a próxima boa noite tchau